Pronto, fala aí. Fala galera! Fala galera do Nós Nerds, aqui é Sargento... Opa, não, eu não sou Sargento não, eu sou o Cris Eba, mas eu estou aqui com o Sargento Roque para a gente jogar Sniper Elite 4. Modo cooperativo. Cooperativo. Então, a gente tem duas opções. A gente pode jogar a campanha no cooperativo ou tem um modo cooperativo que eu tenho muita vontade... Você está no jogo já? Já, já estou aqui. Que é... Sobre o suporte, cheio. Suporte, eu estou vendo. Missões assimétricas de atiradores e observadores. É, então assim, um de nós dois é seu Sniper. E assim, a gente não consegue se encontrar. Tem tipo uma barreira física, assim. Não, pera aí. Não quero fazer busca, eu quero jogar com você. Vou chamar a pessoa para jogar. Então, o que acontece? Tem, tem, você chama a Luminense. Então, pera aí. Ah, criar jogo aqui. Suporte. Então, o que acontece? Um, a gente tem tipo uma barreira física que a gente não se encontra. Um joga de Sniper, e o outro fica lá embaixo com uma metralhadora, pistola e tem que completar uma missão. Então, aí... É... Cara, é bem divertido, cara. Você está com o micro ligado aí? Eu? Não. É. Está dando... É o Moacir que está vendo a gente já? Convidar amigos. Ah, agora sim. Olha, eu mandei o convite para a Lúcia. Olha, eu mandei o convite para a Lúcia. Ah, que pena, galera. Deixa eu botar lá para a galera. Espera aí. BIM.com 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 Você recebeu o convite lá? Caramba, espera aí. Estava olhando o celular. Mas é que é fácil. Está aqui no quarto iniciar. E... BIM.com Barra... F... C... Bamaú.com C... C... CHS. CHS... E... E... Se eu tivesse posto C ia ser certinho. 0. C... 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 E aí tem essa opção, um fica de sniper, dando suporte, e o outro fica no chão, com metralhadora, tentando matar os caras e completar os objetivos. Ah, tá. Me diz o que você prefere aí, você quer de sniper ou você quer o cara que fica no chão? Ah, você deve estar com a sniper melhor do que a minha. Tô. Peraí que, vou fazer uma jogada aqui. É, exatamente, aí o que eu acho que é melhor você... É, eu tô com o upgrade na área. Só isso aqui. Ah. E aqui, falta só mandar no outro grupo aqui. O grupo do pessoal da Bahia. Pronto. Tô aqui pronto. Meu equipamento é o Alpha. Como é que eu escolho o... O que eu sou? Ah, não, eu que escolho. Ah, então tá, então eu tô pronto. Deixa eu ver aqui. Eu sou o L. E vai dar conquista no final, hein? Oba! Aí sim. Falou em conquista, o Moacir ficou todo animado. Já tá aí no chat. Ah, o Moacir que tá no chat. Tem duas pessoas no chat. Rapaz, mas já tem gente no chat? Porra. É rápida. Deixa eu ver quem... Ele persegue a gente. Eu só não abro a câmera, porque eu tô aqui de pijamão no sofá. Com o gato do lado. Agora é o tempo. Vamos cuidar disso. Não sei não, tio. Me diz aí. O papelista sabe o que fazer. Sei não. Ó, então. É... Pera aí. Lembrar os comandos. Pera aí. Mapa. Exibir objetivos. Localizar o regenerador de rádio. Bom, tem que ser... Bom, ele vai mostrando os objetivos do que a gente tem que fazer. E eu fico de longe aqui e fico te dando... É... Obertura. Pô, velho. É, pera aí. Só deixa eu lembrar meus comandos. É isso que é o problema quando você joga 25 jogos. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Ah... Ah, você... Você tá bem no... Tá, beleza. Você tá lá na frente e a gente encontra na barreira, né? Sim. Vai um pouquinho pra frente pra ver se eu te vejo no mapa. Se você entrar no mapa, eu sou o verde e acho que você é o azul. Agora, se eu lembrasse como é que abre o ma... Abre. Você é o azul? É, azul. É. É, eu tô na tua direita abaixado. Me faz o seguinte, me dá a posição de daqui até a casinha, que é a primeira casa aqui na pista, se tem alemão. Não, não tô vendo. O problema é se... Ah, tem outra coisa. Eu não tenho binóculo. Só você. Você consegue marcar os caras pra eu atirar, se você quiser. Ah, é? É. Ó, tipo, tem um alemão aqui. Eu já vou meter uma bala nele aqui, ó. Não, melhor não. Eu vou revelar a posição aqui. Mas não... Vai indo em frente que acho que não tem ninguém, não. A gente, acho que não tem ninguém. Tem um lanço de marcar o ambiente, você tá vendo? Tô, tô. As marcações que estão rolando, ó. Eu quero essa casa, porque é pra lá que eu vou. Ah, tá. Tô vendo, tô vendo. Você é o carinha amar... Você é a setinha. Você tá me vendo no... Se você olhar pra cima... Se você olhar pra cima... Você vai me ver. Ó, tem um... Vou derrubar um alemão aqui, já. Você é o ponto amarelo do mapa? Provavelmente. Olha, tem um ali, ó. Marca o cara. Marca o cara com o binóculo que ele aparece pra mim. Ah, já vi, já vi. E agora... Já viu. Já era. Você viu o cara morrendo? É, eu vi que o cara... Não, eu vi só ele tombando. De longe. De muito longe. Então, vamos continuar a marcação, ó. Tem um outro carinha aqui, ó. Tem aqui. Da galera. Esse eu escutei. Tem uma sentinela aqui, ó. Uma guarita. É, mas acho que já matei o cara que tava na guarita. Beleza. É que eu tenho que saber como é que tá a coisa. É, esse jogo nós dois temos que ficar falando o tempo todo, né? É, não. Isso que é legal, cara. E eu tô com um monte de bala subsônica. Então eu consigo matar os caras sem eles me ferirem. Subsônica? Ah, é o... É, chama subsônica que não faz barulho. Ah. Bom, e... Deixa eu dar uma olhada no mapa, peraí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar por trás dessas casas, tá? Tá. Não tem ninguém por trás delas. Fica tranquilo. Eu vou tentar... Eu vou tentar... Eu vou tentar entrar... Porque... Parece que tem uns pontinhos marcados no mapa. Não sei se é alemão, não sei o que. Os pontinhos marcados já são alguns alemães que ele já dá de graça pra gente. Então tem um alemão bem aqui no meu caminho. Opa, marca o cara. Não, eu tô te vendo. Onde você tá? Se tem um alemão, mano. Tem um alemão a alguns metros na minha frente. Ah, não tô vendo nenhum. Só se o cara não tiver no meu ângulo de visão. Tá bem aqui, ó. Marca ele, marca ele. Não dá. Ah, ele aí. Viu? Não. Ele tá atrás da casa. Ah, então. É que eu tô... Onde eu tô... Não dá pra enxergar o cara. Ah, você marcou ele já? Tô vendo. Já era. Pera aí. Tem outra ali. É só marcar. Tem que ter, pá. Espera aí que... Opa. Eu acho que eu tenho uns alemão falando uns Arklemm, mas Arklemm. Bom, tem três ma... Tem três aparecendo no mapa pra mim. Tem um vindo pra cá. Pra posição que o cara caiu. Tem o que eu errei aqui. E ele correu? É. Agora se escondeu na casa. Tem, Ronan. Deixa aí. Eu tô passando por trás da casa que tu derrubou o alemão. Opa, tem. Parece que tem um alemão na... Dois alemães... Mas eles estão atrás da casa. Matei um... Matei um oficial aqui. Tiro no olho, ó. Ah, tô vendo o cara que você marcou. Pera aí. É só que ele tá atrás da casa. Eu consigo ver ele marcado. Tá, é. É. Mas eu não consigo acertar ele. Tem dois... Tem dois mel cachorrute vindo na minha direção. Pera aí que tem mais um. Já era. Pera aí. Esse era um. Tem outro mais atrás da casa que ele... Tô sem ângulo. O outro tá agachado lá. Tá quieto. Ah, acabei de ver no mapa. O problema é que... Tem outro correndo, ó. Correu, correu. Ele foi pra trás da casa. Ele se movimentou bem rápido. Ele se movimentou bem rápido. O problema do mel cachorrute da casa, aquele que eu marquei... É que ele tá virado de frente pra mim. É, eu tô vendo. Dá a volta. Ó, os alemão... Os alemão tá na praça. Parece que é uma praça, na minha frente. É, porque tem umas casas. Se ele atravessar a rua... Se ele tentar atravessar a rua, você vê ele? Com certeza. Se ele atravessar a rua, ele é meu. Meu? Meu brilho é se ele... Se ele fizer escândalo. Não, relaxa. Eu te culpo. Ó, ele parece que me viu. Opa, pera aí. Tem um cara que me viu aqui. Eles me viram. É, tô vendo. É, eu tô vendo. Tá atrás da casa. Tá atrás da casa. Opa, matamos um co... Pera aí, que agora... Vou jogar a granada. Vou jogar a granada. Os caras... Ó, agora... Agora você pode pegar os caras... Boa! Matou os dois, hein? Pera aí, que a Cortana... A Cortana cismou de entrar. É, eu não sei que eles estavam agrupados. Tem um aqui que é aqui de mim. Ele vai passar no... Eu não tô perto de um portal? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Não tem problema não. Ele fora o parado. Caraca! Você morreu. Como assim? É. O cara virou pra mim e me deu um tiro, cara. Relaxa. Ah, não tem como. Não dá pra relaxar. Bom, tudo bem. A gente entendeu a ideia. Olha, voltou. Ah, então. Tem checkpoint. Hum. O problema desse checkpoint é que o cara... Acho que concluiu o objetivo... Um dos objetivos lá, que era matar o coronel. Então... O cara tá do lado da casa, aquele que você quebrou primeiro. Tenta pegar ele. Tô vendo, tô vendo. Pegou. O problema é que o cara me envia e fermou o escândalo. Segura a onda aí. Mantenha ele marcado. O que foi isso? Eu atirei num caminhão. Pra ver se explodia. Parece que explodiu. É, explodiu. Nossa, tá um enxame aqui de nego. Ó, vai avançando aí. Despediu o caminhão. O cara já era. Para de aparelhar. Ah, achei outro. Outro já era. Outro já era. Então, eu tenho que ver qual que é o objetivo aqui. Exibir objetivos. Localize. É, você tem... Ah, você tá... Se você entrar no mapa, tem uma interrogação bem grande na sua frente. Você tem que ir lá e fazer alguma coisa. Eu vi. Eu vi. Mas eu tava matando o Otário pelo menos, também. Eu vou ver se eu marco um cara pra você. Eu tô dentro de uma casa. Tá. É, eu tô vendo onde você tá. Não tem ninguém nessa casa. Eu quero ver se eu vejo você. Agora eu vou ver. Olha pra fora pela janela. Olha o Chris! Ó, tá baixando e levantando. Eu tô te vendo aqui. Tá vendo? E aí, pra lá. Deixa o bagulho expulsando do teu lado aqui. É... É um... É um... Gerador que eu dou um tiro nele. Pra... Atirar em você. O volume. Nossa. Peraí, ó. Tem um oficial vem aqui. Matei. Tu pegou ele, né? É. Se você arrebatar ele, ele deve dar uns bônus aí. Você viu onde ele caiu? Vi, mas eu vou trocar... Caraca, eu troquei de arma. Eu troquei geral de arma aqui. Ele tá aqui na minha frente. É, eu tô tentando... O problema é que tem um cara do outro lado da casa que pegou ele, né? Tinha. É, eu notei. Eu escutei o barulho. Tem um cara indo aí na direção de você. Na sua direção, eu acho. Só que eu não... Eu só tô vendo ele no minimapa. Só tô vendo ele no minimapa. Também vindo lá do outro lado. Mas eu acho que ele não vai chegar a tempo aqui antes de eu revistar o... O cheiro. Ó, ralha! Opa, recuperou aí. Ah, você revistou o coronel, é isso? Uhum. Então, o problema é que isso aqui não é que nem a campanha que tem um número infinito de inimigos. É um número finito. Aqui, tipo, os caras vão aparecendo infinitamente. Então, gente, você tem que ir... Tem que ir para os objetivos, ó. Eu tô te vendo. Eu tô com uma... 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 Uma AMG-42 na mão. Eu acho. Eu tô avançando em direção a... Olha aqui, meu avózinho aqui. Ah. Aparece aí pra você, documento encontrado? Aparece. Ó, eu vou mudar de posição que eu já tô aqui pra ver se eu acho um ângulo melhor. Pra... Pra pegar os caras. Essa casa aqui é curada. Eu preciso que você me dê uma cobertura na hora que eu vou sair da casa. Porque eu vou sair pela janela. Tá, tô vendo. Mas não tem ninguém aqui. Posso? Tá, beleza. Então eu tô saindo. É, eu tô vendo você atrás da muretinha, ó. É, eu tô catando... Eu acho que eu vou tocar de... Uma MP40. Não, eu vou continuar com essa porra, meu irmão. Vamos lá, vamos pra grosseria. Ahn... Tem um cara na minha... Na minha frente. Muito atrás. O problema é que eu toquei de armas. Geral. Sem querer. É. E tem um cara... Tem um cara vindo do meu lado, ó. Tá dentro de uma casa. Tá vindo ali, ó. Tá bom, né? Que pegou ele, né? Acho que tinha, é. Sim, então pegou ele. Tá, eu tô invad... Eu tô... Eu vou invadir o... Perímetro. Tá. O perímetro do cara ali. Com dois malucos na minha frente. É, tem uns caras próximos de você aí. Eu tô procurando um ângulo melhor aqui. Tá ruim. Eu tô tentando ver. Porra, vamos vir pra cacete. Não é nada perto. Ó, você precisa revistar um trem. Esse é o próximo objetivo. Você viu? Você tá uns 150 metros dele. O trem... Eu tô indo na direção do trem, ó. É. Você marca o trem e vê... Você não marca nada. Não, não marco nada. Eu vejo. Eu vejo. Eu tiro no mapa só. Tá, na minha frente. Então tem um sniper. Na minha frente. Peraí, 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 peraí. Peraí que isso aqui eu preciso resolver antes. Filha da puta. Agora morreu. Tá. Tem uns alemão na minha frente. Eu não sei se você consegue ver. Eu não tô conseguindo. Não. Ele tá por trás do muro aqui. Eu tô virando aqui. Eu vou marcar o local. Eu vou marcar o local. Tá. Tu dá uma olhada. Ah, tá. Tô vendo. Tá longe. Não. Não. Olha, ele vai dar a volta na casa. Ele vai dar a volta pela casa. Tá vendo? Eu enxergo a fonte. Você tá vendo onde eu tô? Eu tô... De onde eu tô, eu enxergo só a fonte que tem na frente da casa. Eu vi que você mudou de posição. Mas eu vou dar a volta. Eu não vou lá, não. Eu vou ver o tal do trem que você falou. O tal do trem... Tem três soldados na imediação do trem pra mim. É que tem uma casa aqui. Deixa eu olhar lá dentro. É, você tem que revistar três trens aqui. É, você tem que revistar três trens aqui. Espera só um... Eu vou... Eu só vou tirar o chat do... Do... Cadê? Do BIM? Do BIM. É, porque fica bem na frente do negócio. Eu acho que eu tô com o chat de BIM... Eu acho que eu tô com o BIM aberto aqui, tô. Ué, mas eu desativei o bate-papo. Não, mas eu tô vendo ele aqui. Ah, agora soube pra mim. O cara disse que tá tudo limpo. Tá. É, o objetivo é... Olha, na minha frente... Tá. Na minha frente, tem dois lemão. Tá, tô vendo um. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar. É. Ah, ele foi atrás do... Dois não, pra falar a verdade, são três. É. Você não consegue marcar, não? Não, eles estão atrás de um muro. E eu não quero me expor, porque eu não mato eles de onde. Você mata, aí eu tenho que botar a cara. É, mas é isso que é divertido. Você já ouviu falar daquele ditado de... Pimenta no cu dos outros é repreço? Exatamente, eu sei. Ah, agora eu tô... O problema é que o cu dos outros é o meu. Peraí que eu vou revistar os presuntos aqui. Ó. Carcamando aqui, caiu. Ah, era o sniper, né? Não, o sniper tá... Tá em outro lugar, né? Não... Matei um vigia aqui. Matei um vigia aqui. Matei um vigia. Caraca, peraí que eu tô... E aí, maluco, não dá pra tu catar um cara morto, deitado no chão, não? Tu tem que catar o cara em pé? Tem um cara aqui. Queria ver ele. É, na hora que eu mandei ele revistar o cara, ele levantou. Tem um cara atrás de uma casa, na minha frente. Tô me vendo? Peraí. Se viram, né? Mata as caras, é. Ah, matei. Pronto. É bom também que eu chamo a atenção, os caras me veem. Cadê? Pelo mapa, o cara de... Tem um cara... Ó, vou marcar a posição. Ah, já tô vendo. Tem um cara nessa posição por aqui. Achou? Não, eu tô vendo um cara aqui do lado da guarita. Era isso? Já era. Vou marcar pra você onde pode estar outro cara. É no lanço das cabras lá. É um cara que tá por aqui, ó. Mas no sinérico, não pode. Não peguei nenhum. Caramba. Ó, o cara vai te lutar, vai passar no ponto que eu marquei. Eu acho que ele tá por trás das casas. Tá, ele tá por trás das casas. Não, já saiu. Eu vou marcar de novo. Ele tá por trás dessa casa aqui, ó. Por trás? Por trás eu tô vendo. Não tem ninguém aqui. Tá por ali. Tá. Tem um cara muito atrás. Eu acho que é até ele. Seguindo o caminho, deve ser um túnel. Tem outro cara aqui do outro lado dessa casa. Mas é esse aí que pensa que você não vai ver. Ele fez uma cagada. Ele explodiu alguma coisa ali. Não, fui eu. Explodiu aqui. Tem um cara que ele correu por uma prata. Olha, tem um sub-solo aqui. Ó, não tô vendo muito o nego perto de onde você tá, não. Ah, eu tô... Eu sei. Então, cara, peraí. Eu vou tentar... O cara tá atrás dessas casas aí. Isso aqui realmente, assim, ele tá marcado no mapa, mas... Eu vou sair... Tá me vendo? Tô, tô. O cara tá do outro lado desses muros. É. O problema é que eu tenho que revisar... Caraca, mano. Tem dois, quatro, cinco, sete caras. Ah, mas tá tudo longe. Mas... É. Vamos ver pra você que é sniper. Eu vou tentar dar a volta aqui e ver se eu consigo achar uma maneira de chegar... Ah, perto do trem, tá. Ah, tá. Cheguei, cheguei. Eu tô indo pro trem. Você tá indo pro trem, tá. Eu vou... Eu vou em direção lá pra... Não, fica... Fica... Fica de olho aí. Consegue olhar pra cima desse trem? Não, ainda não consigo enxergar. Ah, mas aquele outro cara que tava aparecendo no mapa, tá longe. Tem um cara que tá nessa direção. Eu vou marcar a casa. Mas é só pela direção. Pra falar a verdade, ele já tá à direita disso. É, então. Ele aparece no minimapa, mas eu não enxergo ele de jeito nenhum, cara. É um caminhão. O que é que eu tenho que fazer com isso aqui? Exibir é o objetivo. Encontrar listas de entregas, encontrar as armas. Pra botar... Central de transporte. A gente tem os caminhos, são passos centrais, né? Ó, o cara tá chegando perto de você, hein? Pelo mapa ele tá perto de você, né? Cara, eu não enxergo esse... Achei. Pelo mapa. Já era. Perto. Ponto. Total. Esse cara tava... Esse é o cara que eu marquei antes. É, já era. Ele tá na minha... Ele tá na minha direita. Eu vou pra minha direita. Pela marcação parece uma praça. Sua e direita é complicado, né? Vamos ter que usar leste, oeste, norte e sul aqui em relação ao mapa. O problema, eu posso cantar a pedra pra você. Ele tá... Se eu soubesse onde é o norte do mapa, ajudava pra cacete. Não, considera o norte pra cima do mapa. Aí você abre... Tá, beleza. Ele tá... Ele tá na minha posição, ele tá oeste. Tá. Um... Tá se movendo... Pra... Agora ele tá bem oeste mesmo, quase noventa graus. Tá, ele tá atrás de uma casa. Uma praça. Ah, achei ele. Marca ele, marca ele. Ah, ele aí. Pô de cima. Achou? Ah, já vi, já vi, já vi. Vamos seguir. Pegou? Peguei. O que que eu faço aqui? Agora eu preciso... Fica exclusivo? Ah. Tem, tem tem MT. Oh, caralho. Termina. Tem uns nego aqui também. Aonde? Aqui, não. Onde eu tô, assim. Eu achei que só tinha inimigo. Eu achei que não tinha inimigo aqui pra mim. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levantar, vou dar uma corridinha. Lá vai o caminhão. Peraí que eu preciso limpar. Ó. Aguenta as pontas aqui pra eu dar uma limpadinha na área. E... Tu manéia me aguenta as pontas, tem um caminhão cheio de nazis que tá passando por mim. Então, mas eu preciso, eu preciso, eu preciso limpar a área aqui pra poder limpar pra você. Eu tava lá com eles. Caraca, que que foi isso? Você destruiu o caminhão? Não, ainda não, ainda não. Pera, fica escondido, fica escondido, Edu. Meu Deus! Beleza. Tem uns alemão? Tem uns alemão? Eu vou limpar a área de alemão aqui pra você. Aonde tá explodindo? Aonde tá explodindo? Tem uns alemão lá. Ele tá vindo pra parte de fora. A guarita. Caraca, que guarita. Aonde eu entrei na praça, tu viu? Sei, sei. Não, eu tava matando o cara. Ele tá mais ou menos... Tá. Marca ele pra mim, pô. Ele deu marco, tio. O problema é que eu não vejo ele também. Eu escuto. Então... Vou trocar um sniper aqui. Ah, então é ele. É amarelo o sniper no mapa, não é? Eu acho que é. Pera aí. É, ele tá correndo depois. Ele tá correndo fora do outro cara. Não, já liquidei o sniper aqui. Então não é não, então é outro cara. Pera aí que eu tô fazendo uma limpa aqui. É que eu fico escondido enquanto isso e fala. Ah, pera aí. Pera aí, levanta, levanta. Pera aí, levanta, levanta. Ah, cadê? Pera aí, levanta, levanta. Cê tá vendo uma movimentação acontecendo aí? Não. É, deveria ter aqui os caras. Tô vendo ninguém aqui. Pera aí, onde cê tá? Ah, é que eu tô matando... Ah não, é que cê tá indo pra trás. Cê tá indo pro norte. Sim, eu tenho leve impressão que eu achei que foi um alemão aqui. Ah, é o cara que eu matei. É, o cara que eu matei. Não, não. Eu sei que eu tinha achado um alemão, mas... Não. Não, é só uma sarcótica. Tem um morto ali. Eu abandonei o cara que eu tava falando pra você. Sim. Deixei ele pra trás. Tem umas coisas caindo aqui pelo caminho. Pra trás o cara. Toca, boa. Entrei na casa. Entrei na nossa casa. Aqui já era. Ação. Uma a menos. Ó, dos sete alemães que cê falou, tem... Tem... Três só sobrando aqui. Mas eu vendo os caras parecem correndo aqui. Não, então não. Estão parados aqui. Mas eu peguei mais um documento. Ah, eu vi. Achei o caminhão. Achei o outro documento. Não, não era não. Era o número 1. O Cris. Você não é o ponto amarelo, é? Ah, não. No mapa? Não, no mapa eu sou o ponto verde. Amarelo é inimigo. Ponto azul. É, ponto azul, é. Deixa eu te falar. Na tua posição, norte. Tem um cara no... Que parece ser o alto do morro. Na parte verde clara do mapa. Ponto amarelo. Ah sim, andando. Perto de um objetivo, não é isso? Perto de mim. É, perto de onde eu to? Perto de onde eu to? Perto do caminhão. Tem que plantaria. Tem caminhão ai? Espera aqui, pode voltar aqui. Não, tem um caí no meu filho, tá? Drogas. E esse? Não, não é você. O que que foi? Tem um lenço ali no você? Não, não, eu caí de um lugar alto aqui. Que nunca deveria. Eu não sei se eu consigo números. eu não sei se eu consigo subir aqui, peraí, estou subindo no morro, peraí ah não, isso aqui significa que se eu subir aqui eu morro, no alemão é ruim mas eu acho que é isso tipo, não se aproxima daqui babarra posso expocar o caminhão? pode fazer o que? expocar o caminhão? pode, só fica longe dele né porque senão... rolou um alerta, o cara que eu falei continua não, você está bem junto da fase, cara eu voltei tá dá uma olhada daí, você vai estar olhando, tem dois caras atrás de você é, estou vendo eu estou embaixo de você acabei de desfaquear ele pelas costas ficou o outro, ficou o outro lá no mapa é, estou vendo ele está atrás de você, está se movimentando na sua direção tá tranquilo aqui hein eu vou fazer ele se movimentar, peraí já era Ok, peguei. Não estou mortificado aqui. Que pouco, mas eu vou salvar lá. Opa, pera aí que eu acabei de achar o ground. Não, não enxergue aqui. Tem três caras lá no horizonte. É. Eu acho que ainda posso tirar um novo Q. Ah, provavelmente. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Tem um quarto lá que eu vi. E... Eu vou seguir em direção... Ao ponto... Na sua central. Que é o... Na tua frente, tá? Revistar o trem, é isso? Não, destrua a central. Ah, destrua a central, tá. Você está indo nessa direção. Mas você tem que passar por revistar o trem antes. Sim. Sem problema. Tá limpo isso aqui? Posso ir correndo? Tá. Quase limpo. Quase é ótimo. Quase limpo. Se eu estiver chegando lá pertinho, eu vou tomar um tiro na boca. Tem um cara... ... 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 Tem dois caras aqui comigo. Tem um na minha lateral. ... ... ... ... ... ... Tem uns cara aí onde você tá? Puta, eu estou do outro lado do mapa, Edu. ... ... ... ... ... Não dá pra me matar o cara meu, eu to sem arma se não me der Não, mata, mata ele na pata O outro lado do muro, tem nem que me atravessar o muro Pera aí, pera aí Ah, dá pra me empassar aqui Dá pra me empassar Pera aí, pera aí, deixa eu ver Tô vendo onde cê tá, mas eu não tô vendo o cara Ele tá bem perto de mim, só que eu também não tô Ah, já vi Tá disposto Ah, tô vendo o cara Tá, marcou ele É esse que eu quero? Esse é mesmo Agora eu vou pular aqui Que aí eu posso pra dentro do muro Vou lá Eu adoro um presunto aqui Tem dinheiro mesmo? Ah, às vezes tem Ó, dos sete alemão Sobrou Praticamente nenhum Tem um bem na minha frente Mas eu acho que ele tá do outro lado do muro Tem um bem na minha frente Mas eu acho que ele tá do outro lado do muro Pela janela Se ele não estiver no pátio Eu não enxergo O problema é que eu tenho um muro na minha frente Não adianta, não vai enxergar não É 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 Tá, espere aqui Aqui tem O Tem gente aqui Isso é tudo. Eu me expulso aqui. Eu acho que a barra está ali para você praticamente. Eu tinha a impressão que está mesmo. Até o trem ali. Ah não. Tem um cara. Os caras lá não. Opa. E eu não vejo o inimigo. Isso é ruim. Não está no mapa. Um cara longe para cá. Depois entra para chegar ali na casa. Tem um cara que está mandando fazer um buraco na casa. Mas eu vou tentar a porta. Vou entrar na casa. Você está na casa ainda. Eu tenho que ir para o... Velho. Está tão demunição. Coisa aqui. Estou acabando de documento. Não. Eu vou parar para comer um miojo aqui daqui a pouco. Calma, calma. Relaxa. E aí. Foi você? Foi. E aí E aí São E aí Esse revistar o trem aqui Até lá tá limpo É tem pouca gente ali E aí E aí E aí E aí Eu tô atraindo fogo pra cima de mim Aqui, relaxa Cadê o trem? Que tá atindo de mim Não sei, mas se você Se tivesse com a minha jogada no mapa Eu poderia até ajudar Ah, joga o vídeo, joga Tá fora, porque Eu não consigo dançar Não é Não agir Cara, isso aí não pode A cor é falsa É fake Rapaz, olha só O meu caminho Pro trem Eu vou por cima, tá Porque se eu for por baixo Eu tô no meio do De um vale aqui Uma razão Não aguante Lego Tô Tô subindo Tem umas caras De um alemão aqui Acho que Eu pego tudo o que eu posso Opa, deixa eu usar aqui Olha lá, a gente tem uma Por que? Eu vi, tem um ponto amarelo. Oi. Está tudo live aqui. Ah, é muito mais do que eu. Deixa eu te falar, tu botou, 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 tu botou teu out. Me atende. Não entende. É, não, me atende não. Eu não. Eu estou. 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 Porque eu estou. Eu estou. Pros esta. Eu estou. E aí E aí E aí E aí Caraca! Boa vez! Boa vez! Boa vez! Tá É, eu acho que ele não segurou bem a sala Porque, quando você falou nisso Ele também E foi É, tu morreu agora duas vezes Tu morreu duas vezes, cara Tu tá numa situação de de M aí É, não, não E aí Por que? Estefano, o RANADO! É, GRANADA É GRANADA E aí 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 No more to find here No more to find here I can't find anything else I've been very useful Okay, let me see where you are Okay, let me see where you are Oh, I've lost There's no problem with that If you want, call it To see there's no beam You can also Wait Good Another one Bom, Edu, tá praticamente limpo aí o caminho pro trem, cara. Tu pegou o cara que tava em cima? Em cima da onde? Eu marquei. Eu marquei o cara, cacete. Ah, se tá marcado, tá morto. Caraca, isso é que é sniper no mapa. Se quiser, tudo bem. Tem uma casamata na sua frente também. Tem um cara marcado aqui na minha frente, ele tá em pé. Oi, Rebeca, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Assistindo, cê tá transmitindo também, não? Não, incluindo o áudio aí no pé, na televisão. Ah, tá. Tá. Tu não tá offline não, cabeçudo? É, por isso que tu não vai botar o áudio, né, o cabeção. É, mas... Não, fica tranquilo, o padre me falou que a palavra não é pecado, isso é falta de educação. Não pode. Tem um cara me vendo. Ah, tem um cara na casa mata ali, ó. Tá aí na sua direção, Edu, fica esperto. Tá atrás de você, tá atrás de você. Eu já vi, já vi. Droga, na hora que eu ia atirar no cara, você ia atirar no barulho à toa. A gente ainda vai jogar rival na loja. Onde o caminhão? Vou explodir o caminhão. Peraí, 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 não pode não. Você viu o maluco? Eu acho que é o maluco. Ó, explodi. Ah, tem outros caminhões aqui. Olha ali. Entendi nada. Eu não consigo achar o tanque de gasolina desses caminhões, cara. Falei, Falei. Ó, tem um oficial ali. Tu viu o cara que bloquei? Tô. É, é. Falei, Falei. Falei, Falei. Falei, Falei. Falei, Falei. Falei, Falei. Falei, Falei. Olha a estrada, gente. O problema é que eu fico desmascarado. Você querifica que alguém me viu. É, eu vi uma exclamaçãozinha aparecendo aí. Não tem problema não, que eu vou meter o pé. Não, vai no trem, vai no trem. Não, o cara tem que ir pro outro lado, velho. Tem que revistar o trem. É, ó, velho, eu sou o cara que tá na merda. Tu tá longe, eu sou colado. Então, mas cara, eu vou ser o cara que pode fazer. Eu só posso ficar vendo. Não, eu posso fazer o cacete. Se eles terem 10 em cima de mim, eu tenho uma arma. Você tá aí no alto da tua colina, superando a canção, e eu tô com o chico aqui, fora do meu lado. Então, mas cara, você que tem que fazer as missões. Eu só tô de suporte aqui. Aham, entendi. Só é o olho de Deus, né? Eu tô dançando. Caramba, eu não desenvolvi o jogo. Olha aí, eu tô voltando porque eu vou entrar pela ravina. Já tá rolando a história de pesquisa de inimigo. E-mail? Não, aqui tá registrado em vídeo. Tá tudo registrado no BIM. No BIM, BIM, quero o BIM. Tem um troço de adquiri os planos ali, ó. Estou por cima dos caminhões. Peraí que tem um cara lá longe. Droga, teria sido um tiro lindo. Eu mesmo. É isso mesmo. Tem, opa. Cara, sou fissurado por me deers, cara. Inclusive, eu quase... Inclusive, hoje eu comprei o controle, a edição especial do Gears. Eu também vou, tá? Não, mas não chegou ainda. Relaxa. Eu comprei nos Estados Unidos porque o amigo meu tá indo, mano. Entregar onde ele vai, ele vai trazer pra mim. Ah, com certeza, cara. Pô, vai sair 150 reais, cara. O que aconteceu? O que aconteceu? O que? Ah. Tá. Ah, não. Não é Elite. O que eu tô pegando é o controle normal. Só que é a versão 1 do Gears. O que aconteceu? Tem que ir pro sul, cara. Você dá um vermelho, né? Eu sei. Eu tô dando a volta. Pô, custa um controle normal na loja, na americana, eu preciso 150 pau, cara. Até mais. Tu já viu onde eu tô? Já. Tu tá vendo onde eu não e tô... Tô vendo, que lixo. Onde você tá? Olha, ó. Não tem ninguém, cara. Vou dar uns tiros na sua bunda, Edu. Calma aí, tio. Você tá vendo do alto. Eu tô vendo de perto. Não, não tem ninguém ali, cara. Fica tranquilo. Vou derrubar umas coisas na sua cabeça. Peraí, que o Bruno tá... Eu tô dando uma mensagem. Entra no grupo, Bruno. Porra. Que Bruno? Não abri, irmão? É, não, não. É outro Bruno. Ah, ele tá no... Não, eu te desisto. Eu falei que a gente já tá no dedo. Isso aí. Peraí. Deixa eu... Ah, já tá ali. Peraí. Mas vocês jogam Gears também? Vocês jogam Horda no Gears, cara? É o que eu mais vou jogar. Batedouro aqui. Ah, você joga de batedouro? Eu jogo de engenheiro, porque eu fui na level 10 de batedouro, e agora eu tô jogando de sniper. Eu tô jogando de Corinthians. Eu tô jogando de Eu tô jogando de Eu tô jogando de Eu tô jogando de Próximo vez que o Mestre não é só o seu objetivo O que é que você pode fazer? É, o Mestre estava com todas as cartas do nível máximo No primeiro ataque! Ele faz uma combinação aí Uma combinação de defuso, muito dano mesmo Aí já era Naquela arma lá era o do quad Cris, está rolando pesquisa de inimigos Até o que aconteceu? Não, está onde eu estava aqui Acabei de matar o cara Vamos entrar aqui na parada do... Vem entrar na parada do trem, cara. Não, cara, você tem que entrar no trem, velho. Ah, isso. Sim, filho, tu quer que a gente entre de frente no trem? Aí não tem ninguém, aí não tem ninguém. Relaxa, matei ninguém. É, mas tem munição. Aí, o trem aqui. Você tem que achar alguma coisa aí dentro. Davi encontrou Golias. Pô, você achou, ó, tem que achar o aceptor. Tá aparecendo o mapa, tá vendo? Aham. Boa! Mentira do primário concluído. Já viu que eu já achei logo de careta, né? É. Destrua o trem pra encobrir o roubo. Mike! Tchau. Joga, joga a munição. Sabe que é Mike? Por isso? Por que eu posso ser quase naquela porra? Só que você tem mais taste pra explodir. Problema não. Peraí que tem uns inimigos aqui. Eu queria só pegar o documento. Ah, peguei. Tô tentando achar um ângulo pra... Pra te cobrir aqui. Mas tem documento? Tem inimigo por aqui? Ah, existe estrelinha? É inimigo? É, não. Estrelinha é onde você tem que colocar o C4 pra destruir. É, tem um... Tem um Mutia. Ah, bem ali. Deixa eu ver se eu acho ele. Ele está enchendo meu saco. Mas vamos ver quem ele vai falar. O dia todo mandando mensagem. Oi, Linhan. Tudo bom? O que você quer, Garbo? Eu tô enchendo meu saco. Eu não posso falar nada. Vai do SPAWD ou do trem, cara. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, Chris. Ah, eu não tenho ângulo. Ai, gente, eu fiquei jogado, gente. Piorou um pouco do meu lado. Eu acho que ele correu, ele amareou. Cadê o cura, aquele nojento? Olha, eu tô te vendo, não tem ninguém perto, cara. Tem um cara na minha frente. Não, tem, cara. Bem, tem, sim, eu tô vendo ele pra frente. Marca ele, cara. Sim, a gente não fala. Marca ele significa que eu tinha que... Meu, o trem, o trem, o trem tá do seu lado, Edu. Bota o explosivo e vaza, cara. Eu faço o seguinte, só bota o explosivo, mas não aciona. Não aciona, porque eu consigo expedir da distância. Tô chamando ninguém, não. Então consegue acertar ele daí? Consigo, coloca na locomotiva, porque aí eu explodo. O cara é explodidor. E tem mais um lá dentro. Dentro do galpão, você tem que colocar. Volta aí pra sua esquerda. Eu consigo acertar os três daqui. Pô, pera aí, o galpão já tá pegando fogo. Não, não, tem o mais pro fundo. Tem o mais pro fundo. Eu tô vendo aqui, ó. Sobe aí essa muretinha, tá vendo? Aí se... Aí se quiser, se esconde que eu explodo tudo, cara. Se eu quiser? Não, a hora que você quiser eu explodo tudo, cara. Tu quer explodir essa parada comigo aqui? Manda a ficha. Não, avisa quando. Pode fazer. O que? Então, pera aí. Nós nerds. Ah, aqui o live me é a... O canal é o Nós nerds. Acha? Mas tá transmitindo pelo BIM. Do Chris. Nós nerds. Olha, aqui o cara chegou avermelhado. De raiva. E ele tá... Nós nerds. Conhece no Fins. Você viu que tem um... Tem mais objetivo aí na frente pra você, né? Pô, droga. Uhum. Uhum. Tá maluca, vai entrar. Eu não tenho que usar, tá vendo? Será que eu estiver chegando perto? Ih, né? Só que eu estou... Tá maluca. Fiquei bem, enganado! Não, só batirou. Acho que eu pegava tudo bem útil. Tem bala em mim, cara. Aí tu mandou eu avançar? Sabe o que aconteceu? Tem uns 4 ou 5 caras aqui. Espera aí. Não, beleza. Solta! Valeu, até mais. Falou, gente. Até mais. Falou, gente. A gente joga a Gears. Falou. A gente joga a Gears. Eu vei eles estão em casa! Eu vi um cara! Tá, eu acabei de ver a barra. Tem um cara bem aqui na minha frente. Espera aí, espera aí. Eu acabei de ver a minha barra. Eu acabei de ver. Bom, bom saber se você está enrolado. Eu acabei de ver. É tudo bem. Fiquei bem. Fiquei bem. Fiquei bem! Fiquei bem! Eu vou pedir um segundo lugar aqui. Não sei o que é ele. Eu morri pelo Jaegger. Olha só. Foi o que ele falou ali. Morte porra. Eu morri porra. É, então. É a tradução é errado. É morte porra. É. É, tipo, eu até mandei uma mensagem pros caras lá da Rebellion falando que eles erraram feio, cara. Ficou estranho mesmo. É. Bom, deixa eu te ver pra onde eu te comprei aqui no mapa. Espera aí. É. Eu posso ir pra frente. Isso tudo é objetivo, né? Então, tem um monte de objetivo aí pra você, cara. O problema é que é ir pra frente, sabe? Eu posso dizer uma parada pra ti. Tem dois caras aí, ó. Pro norte. A sua posição atrás de você é pro norte. Aí, agora vira pro norte. Tá. Então, mas ó. Ó, Escoito. Atrás de você tem um objetivo secundário, cara. Sabotar a central de transporte. Aí, vai reto. Perto de onde eu explodi o trem. Essa aqui, a 88 metros de mim. Tem uma mais perto de você e uma mais longe. É, uma mais longe de mim. Se você olhar... É, eu vou fazer essa então. Eu vou fazer essa. Eu marquei. Não sei se é ela aqui. É. Você tá nos arcos, né? É, eu tô na ponte. Exatamente. Você tá indo na direção certa. Eu sei, eu sei. Tem um maluco aqui. No meio do caminho. Tu vem. Tô vendo, peraí. Não, tu não vai. Tu não vai ver. Ele tá... Bem aqui. Eu acho que ele já me viu. Ela não me viu não. Eu tô com um ângulo bom aqui, cara. Ele tá atrás do prédio Atrás do prédio não tô vendo ninguém, cara Tu viu ele gritando? Não Ele gritou feia pampa aqui Essa arma é boa a curta distância A longa lá não é boa, não Olha, eu tô atrás do prédio Não tô vendo ninguém, cara Não, não tá Tá em cima do negócio É, exatamente, tem que destruir isso aí É o objetivo secundário Tá certa? Tá certa o quê? Não, 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 você tem que Ah, eu vou destruir o negócio É porque eu botei a sacola e ele não me deu formado não Mas eu atiro daqui se você quiser Não, tá na mão, peraí Deixa eu ver Aí tem mais pro fundo, se você seguir na direção tem mais dois objetivos lá no fundo Choque do fundo, presta atenção Você vai ter que se movimentar por cima pra me dar a cobertura Tá, beleza Já apareceu três caras no mapa Então, beleza, tô indo É, tu vai, isso E aí eu vou ter que segurar minha onda pra você se posicionar Ele diz que tem um cara lá no fundão O cara aqui Mas eu não vejo o cara do fundão Filha da puta, o cara tá de capacete Achei o cara Viu, cacete Tô passando um caminhão aqui Marquei o cara, pegando Lá no final do mapa Cara, eu tô tomando bala Tem um caminhão aí embaixo Não, os caras estão aqui embaixo Cara, não, os caras estão em cima Os caras estão em cima Não, não, não Tem força chegando Isso não é legal Não, não Não Nada mais Vou tentar fazer merda aqui Não, não, relaxa Não, não Só vai atrapalhar Como é que ele vai gravar nada mesmo É, você tem que É o left É ele bem acento Bem acento, bem acento Vou pegar aquela bem barra do caminhão Vou deixar merda a perder Viu? Aí todo mundo fica nervoso São quatro caras Não tá dando a volta lá por trás Os outros entraram muito mais Mas o outro que deu Mas aonde isso? Onde você tá? Onde eu... Bem no fundado Bem no fundo A merda tá explodindo lá dentro do... Tá Explodiu o caminhão Fez mó estrago lá dentro Aí tem três caras dentro do prédio Ainda explodiu o caminhão Já tá limpo aí É, a gente tá, a gente... Não, não Tô limpando a barra aqui ainda Tá Assim que tiver limpo pra você Você me fala Caralho Tira aqui e feio, né? É Falta com o outro Tem cinco caras Tem cinco caras aqui Tem cinco caras aqui É, tem seis aqui Pesas de mim É Não sei se ele vai me ver se vai atravessar correndo Não vai me ver Não vai me ver Puta merda Caralho Caralho Ah Foda aqui Não, cara Tempo demais Ah, operador de rádio Ah, os caras ficam juntinho um do outro Olha o cara pra me jogar uma granada Quem vê a granada? Tá subindo as pessoas Tá, 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 semi limpa a barra aqui Deixa eu subir pra mim ver Olha os caras subindo ali Olha aí Vai fazer não, cara Não vai fazer Tira Tira Ah Vá Quem tem Vá Tira Há Tira 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 Como que as outras Eu peguei aqui Por Vá Tira Tira E aí é uma parada ali no cachote e tem um cara na lateral do prédio tem um na torre Não cara pera aí eu tô limpando a área que eu tô tomando tiro tudo Tá tranquilo tá tranquilo só que tá fora quando quiser limpa Granada peguei E aí E aí Entrei numa casinha aqui E aí 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 Estão me reagrupando aqui E aí E aí Informações falsas Informações falsas Olha Conquista Qual que é Chegar nível 5 Boa Começou a jogar uma fase Tô subindo aqui numa casa Se você olhar na minha direção, dentro do prédio tem 3 caras, pelo menos. Ah não, tem dois caras, tem um na... dois na torre. Peraí que eu não tô nem conseguindo... Onde você tá? É, eu tô tentando chegar... Merda, perdi a marcação do cara. Onde você tá, peraí. Tem um guardeco aqui. Me esconder? Opa, tem... tem um código num cofre aqui. Tá, tu vai abrir o cofre, né? Tu vai ter que vir lá. Tu vai ter que vir pro cantinho aqui da... Do caminho aqui do alto. Pra conseguir pegar esses caras. Com cuidado, porque... Tinha nada no cofre, cara. Peraí, tô indo, tô indo. Quase chegando. Não. O que foi? Nada, eu queria ligar o abafador de som e eu vou acabar explodindo o negócio aqui. Tá, tô vendo... Os caras dentro do prédio, é isso? Tem três caras dentro do prédio, dois caras atrás na torre, tem um cara mais no fundo, eu acho. Tem uns caras marcados. Os dois caras na torre estão marcados. É. São dois caras na torre. Dentro do prédio eu não consigo marcar os caras. Tô, droga. Sniper. Ali. Tem dois snipers que eu tô vendo. Aonde? É... Eles estão acima de mim, peraí. Quer que eu chame atenção? Joga uma granata pra falar e... Não, 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 não. Relaxa, eles não me viram ainda. Tiro na cabeça... Põe a cabeça pra fora, põe filha da puta. A última bala, silenciada. Casa na montanha, não sei se você já viu. Hummm... Não. Não vi, ela tá atrás desse prédio onde eu tô. Eu acho que... Parece que tem um cara lá em cima. Ou tem alguma coisa lá em cima. De qualquer forma, eu vou ter que... A gente vai ter que passar por esses caras. É, tá. Deixa eu só tentar liquidar esse sniper aqui. O cara não tá levantando a cabeça. Marquei... Marquei um cara dentro do prédio. Peraí. Tem que pegar um higher ground aqui. Tá com o carna bem... Que foi isso? Deu. Nada. A hora que eu ia acertar a cabeça dos snipers... Movimento... Já era. Beleza. Vamo lá. Agora... Você. Eu tô... É... Eu enxergo os caras, mas eu não tenho linha de visão pra acabar com eles. Peraí. Vem mais pra... Vem mais pra... Pra o oeste. Tá. Segue esse caminho por aí. Vem mais pra oeste. Acho que chegando pra oeste... Tem uma linha... Tem uma linha noroeste. Boa. Tá, tá. Entendi. Tem um caminho por aí. Eu acho que você tem mais ainda pra oeste. É... Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Eu achei que tinha mais. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Vamos ver se expor... Os caras da torre. Não sei se tem uma boa posição. Tô... Tô camuflado. Vou até ligar meu abafador de ruída. Consegue já ver os caras? Pelo menos os da torre. Daqui a pouco. Peraí. Eu só vou... Acionar aqui pra... Abafar o som. Tô te vendo. Boa. Então... Tem um cara... Aqui. Deixa eu ver isso. Nossa... Ele tá dentro do prédio. Deixa ele... Deixa ele aí. Se você pegar o cara... O principal eu acho que é o cara de cima da torre. Ah... Peraí que tô vendo aqui. Tem um que tá na escada da torre, né? Exato. Tem um em cima, tá? Tá vendo? Tem um em cima. Boa. Pegar o de cima. O de cara de baixo vai se movimentar. Aí talvez ele fique mais... E o de baixo... Peguei o de cima. E o de baixo nem se mexeu. Tá parado. É. Mas peraí só que eu tenho que esperar... O som... Abafar. Boa. Olha, o cara vai sair. Não, vai não. Se agachou dentro do prédio. Ah, eu tô vendo o cara agachado lá. Mas eu não... Puta... Eu não vou ter tudo pra pegar o cara não. Relaxa. Tem... Eu quero só que você cubra a parte da frente do prédio. Tá. Porque eu vou tentar matar esse cara. Tá livre. Ele pode ir. Ah, ele tá... Ele tá vindo... Ameaçando isso aí, mas não vai sair. É, ele viveu. É, meio que você tá sozinho. Ah, ele tá do seu lado. Tá do seu lado. Tá do seu lado. É meio que você tá sozinho. É meio que você tá sozinho. Você sabe que no Y você finaliza, né? Boa. Como assim finaliza? Se você tiver do lado do cara, se apertar o Y você mata o cara, né? Com faca. Ah tá, mas não era o caso não. Olha... Os caras que estão dentro do prédio... Estão... Estão... Estão nada. Eles estão parados ali no prédio. Eu não consigo mirar eles. Tem mais... Dois caras vindo. Tem dois caras vindo. Já vi, já vi. Um passou. Mas ninguém vai me marcar. Foi muito rápido. Eles estão... Na tua posição. Tentando achar um ângulo pra pegar os caras. Alguém me viu. Eu acho que o cara vai sair aqui. É, eu vou tocar de perto. Na tua posição. Na tua posição. Espera aí que ele vai sair. Eu vou largar o dedo nele. Tá bom. Não saiu os dois. Quer ver? Eu peguei. É legal que tu chamou a... Dois eu peguei. Um tá correndo na lateral do prédio. O outro vai sair aqui, ó. Boa. Não sai correndo de costa, não. Peguei. Tem um ali. Ah, tá no final do prédio aí. Tá vendo? Boa. Tem seis disparos na minha arma. Tem. Tá dentro do prédio. Me viu. É, ele tá dentro e no alto. Dentro e no alto. Aí ele saiu. Ele saiu. Ele saiu pela lateral. Ele tá vindo por dentro do prédio. Aí ele vai me pegar pelas portas lá atrás. Cara, eu acho que ele tava em cima e tá descendo. É, ele tá embaixo. Apareceu um arma aqui. Eu não sei o que vai conhecer na minha frente. Não. Ele tá atrás de mim. Tá atrás de você. Peraí que eu tô vendo ele. Ah. Boa. Beleza. Ele tava empurrando um ferro. Limpamos a barra. Limpamos a barra. Agora vai no... No... Encontra as armas lá no objetivo que falta. Agora eu preciso achar. Sabe o que que é? É arma. Tem um cara vindo. Eu só tenho que estudar lá. Tá vindo pela lateral. Dentro do trem do outro lado do prédio. Um, dois. A gente tem um cara aqui. É. É. Tenta pegar uma arma... Pega uma arma dos cara que se matou aí. Ah. Tô vendo eles. Nossa. O que que foi essa explosão aí? Tá atinando em mim agora. Fica tranquilo. Fico não. Tem outro cara aqui na posição... Na minha lateral. É. Tô acertou o cara. Mas ele tá em pé ainda. Fica um cara dentro do prédio. É. Você não consegue pegar arma de ninguém. É indecente. Já peguei. Já peguei. Tá. O problema... Ó. Lá vem ele atrás de mim. O problema é que eu tô com um cara na minha frente. E um cara na minha lateral. Peraí que o cara da sua frente já era. Tem outro cara lá na minha frente. Tem outro cara lá na minha frente. Vindo lá... Do corredinha da minha frente. Tem um cara vindo atrás de mim aqui. Na minha lateral. Tá dentro de um prédio. Tem essa casa aqui, eu acho. Tem essa casa aqui, eu acho. É sniper, eu acho. Eu não consigo dar uma recepção pra ele. Desse lado do prédio. Não, ele tá no outro prédio, atrás de mim. Ele tá em cima do prédio. Tem que pegar ele. Agora que eu fiz ele correr atrás de mim? Não, eu vou parar só um pouquinho. Vou pausar, tá? Não, não dá pra pausar, não. É... Só... Vai lá, vai lá! Eu vou subir no prédio. O telhado está mais seguro. Tudo de volta. Time falso? É, time falso. Pô, você vai lá nesse prédio? Ah, eu entrei no prédio, para ver qual era no prédio, né? Tá, não, mas tem que ir para o outro prédio, está ligado? Eu estou ligado, a gente tem que ir lá para o prédio, eu acho que ia ter um próximo, uma interrogação em azul. Mas tem os do Pumitation, eu me lembre disso. Ah, é verdade. E a arma, você já está com uma arma mais decente? Pô, estou com uma MP de 40. Boa. Eu não estava com uma arma ruim, o problema é que minha arma acabou na missão. Aí eu chego perto das paradas, querendo apertar A. Para mim, para pegar a posição. Entrei no trem. Você está me vendo? Cris. É, mais ou menos, tem um cara Num prédio aqui, ó. Qual prédio? Eu estou indo, porque eu vou pegar ele. Ah, nem esse prédio. Eu não tenho visão dentro desse prédio. Ele está fora do prédio, depois da linha do trem. Eu vou ver se eu consigo pegar ele do alto. Não, mas ele está longe, pega o objetivo lá primeiro, depois a gente pega ele. Ah, eu não me divirto, é. Ah, não, você vai subir o prédio depois. Olha, ele veio para dentro do prédio. Eu não estou chegando ninguém, cara. Ele está... Caralho, eu estou com duas subidas aqui nesse prédio. Mas eu espero que ele venha exatamente na que eu estou. Não, não veio, não. Ele está... Ele tem uma de mim, ó. Está me vendo? Está onde eu estou, não sabe? Não sei, mas vocês estão tudo dentro do prédio. Ele está aqui embaixo. Ah, estou vendo, estou vendo. Ele está do lado de fora. Ele está do lado de fora. Eu não consigo mirar ele. Estou bom? Estou bom. Já era. Já é. Já é. Olha, tem umas paradas ali, ó. Ah, não. Que isso, gente. O mitralhador é enorme. Aí, o legal, sim. Para aquele mitralhador. A outra desapareceu. Eu não tenho documento por aqui, não. Muita porta, Cris. Muita porta. Parece que eu entrei direto. Ui! Quer que eu peguei um Panzerfaust? É muita grosseria para o seu lado? Espera aí que eu vou... Vou me curar aqui. Beleza. Foi a boa agora. Voltar, né? Ah, não. Tem um caminhão ali. Vou passar o caminhão. Vamos voltar, tá? Pela linha do trem. Quer dizer, eu não. Você pode cobrir. Eu vou detonar o caminhão. Mas, pera aí. Dá uma porrada de ponto de interrogação. Mata. Longe pra caralho. Perra, não. O que acontece se a gente jogar a granada debaixo do caminhão? Ele explode. Está limpo. Está limpo. Vamos esconder. O que acontece se a gente jogar a granada debaixo do caminhão? Vamos esconder. 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 Fiz, eu estou escutando o tiro Ah não, é o Bagulho, eu estou escutando Os alemão a partir da tua posição Estou seguindo o caminho Devagar Não, eu estou indo devagar Que era para você poder ir passar Ah tá Para fazer a linha de cobertura Coloquei por cima Você não enxerga não Já enxerguei, está em azul Você marcou Ah, aparece Aparece É só você botar a dinamite Tem um monte de cara no mapa Marcado, tu já viu É, mas está tudo longe 2, 3, 6, 7 de novo Ah, é tudo longe 300 metros e tal Ah, se a gente destruir isso aí Eu subi, eu subi essa porcaria Só vai faltar os objetivos Ah, tá, eu pulo aqui Destruir são dois trens, né Pelo visto Não, é aquela central de transporte lá E depois só falta o objetivo principal Uhum A gente vai conseguir umas conquistas Tomara Tem um símbolo Oh cacete, não é possível ir não Parece um elefantinho É, uma coisa esquisita Aqui na frente Que porra é essa? É casa mata Isso aqui é É tipo É uma casota Escondida É uma fortificação A melhor coisa que você faz Vai indo pela parede Vai encostando na parede Bota Bota a dinamite nela E eu consigo explodir ela daqui Ah, tá Ele é mesmo, ó Eu posso adicionar? Pode acionar Acione esse recorrendo Oi Prazer, meu nome é Eduardo E vocês são bandos de gente morta Vou subir aqui na torre Não, não Você tem que colocar um Eu quero ver se os caras lá de baixo vão se mexer Ou se vai aparecer algum sujo de mundo aqui na parada A IA dele é meio burra, eu acho Desce, cacete Vambora Corre Pode explodir? Já tá indo Ah, você já Dá pra fazer tranquilo Agora eu vou É, porque a gente Ficou a barra toda aqui Você dando tiro Eu dando tiro Tá, agora eu vou Você vai passar pela ponte, né? É Caraca, deve ter que dar um alvo Olha, aqui tem um cara no mapa E ele está Por aqui Infantareia Tá se mexendo Ah Qual é o amigo infante? Tá marcado, tá vendo? Ah, não cheguei aí ainda Problema não Se ele continuar no caminho que ele está fazendo Ele está fadado à morte Se ele não fizer o caminho que ele está fazendo Ele está fadado à morte de qualquer maneira Ah, não está ajudando ainda Só querendo dar um jeito Para os caras não me desculpem Vem aqui Quer que ele ande para cá? Não Eu quebrei ele? Sim Quebra Ele está se mexendo Ah, vai Ah, sniper Cris Não queria falar nada não Mas eu vi um troço Eu vi um troço brilhando Filho mais Do outro lado em cima Também tem Tá indo na direção dos tanques Eu acho Cara, se aquilo ali não é tanque O desenho é bem parecido Ah, peraí Tem um cara que eu tenho que matar antes de todo mundo É um cara do rádio Esse cara chama reforços Tem um cara clara na casa vermelha Pegou o cara do rádio? Peguei Casa vermelha Tá, estou vendo a casa vermelha Ah, acabei de ver Marcou, marcou A chalinha de tiro aqui Beleza Ele não vai me ver mesmo Que eu estou atrás do tronco São dois Esse é o cara que está se mexendo Tem outro cara na frente da casa Ah, peraí Tem outro cara que deve sair da casa Saiu por trás, eu acho Tem um cara na outra quina da casa Tá fazendo o que aí? Tem um cara que destruir aqui Tá, tá, tô pegando de cara longe Os caras perto do tanque Uhum Tem um cara atrás da casa vermelha Essa onde você quebrou esse cara Tem um cara mais lá no fundo Trás da casa vermelha? Peraí que eu vou dar a volta É Ah, já estou vendo no minimapa Só preciso conseguir a linha de tiro Picha, é isso aí Tem uns malucos que estão se mexendo lá do outro lado Meio que estão olhando pra cá Meio baixado Cuidado aí que a gente se fosse movimentar Tá, peraí Acabar é você? Tô vendo, tô vendo Oficial, hein Tem cara O cara, o cara tá atrás da casa primeira De cima Morreu? Morreu, morreu Estou indo O cara tem cara Então marcou pra ele escrever Ele escrever pra você? Ei, Cris Presta atenção Na casa de você Tem um grupo de seis inimigos É, tô vendo Mas eu não chego neles É, a hora que abrir A hora que abrir essa porteira aí Caraca, eu passei lotado do cara Cadê o cara que tá lá? Na casa vermelha? Ele tá no andar de cima Deve ter uma escadinha Não, aqui é um dois Deixa eu sair daqui fora Calma, eu vou parar na casa Ô, Tim, tem nada nesse Prisunto? Pegar a cor, pegar a cor Ok Documento Você pegou do oficial, é isso? Não, peguei do Prisunto Não tem escada interna Não tem escada Não tem escada Não tem escada O cara no prédio Pode ficar marcando essa escada Mas eu vou fazer assim mesmo Não, relaxa que ele não consegue pegar nada Calma, eu vou subir a escada Vou subir, o cara não... Se ele se mexer eu pego Achei 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 É, não, 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 faz o seguinte, Cris, marca aí, porque o cara que entrou a pedra é o seguinte, eu tenho que explodir uma parada aqui. Se eu explodir essa jossa, vai dar merda. Peraí, peraí, deixa eu só pegar esse cara aqui que tá manicando. Ah, meu Deus, só. Deve só, como é que é? Só sabotei. Tá, era só o que eu queria. Achei um outro cara. Então, não, eu tô com o cara aqui na mira. Já viu o cara que eu marquei? Não, não, peraí. Lá no fundão, fundão, atrás da casa vermelha. Não sei se eu subi um pouco mais no teu caminho e de repente você pega ele na curva. Ele tá vindo na minha direção. Tá, tô vendo, tô vendo. Você já explodiu as coisas aí? Após, tem um cara indo na tua direção por cima, hein? Já, já fudi com elas. Era só dar um rasque-rasque. Tem um cara indo na tua direção por cima. Tá, agora você viu, né? Agora a gente só tem que pegar os planos. Não tem quem vindo pra cá, Edu. Tem sim, tem um... Tá vendo a minha posição no mapa? Sei. No mini-mapa tem um cara em cima, atrás de mim. Ah, são aqueles caras presos lá que eu consigo... Sério que tu não consegue acertar eles daqui? Não, cara. Não sei o que que acontece. Os caras estão presos lá. Agora eu tô rindo. Apareceram, apareceram. Tem uma galera. Peguei ele? Meu Deus, o cara vindo em cima de você. Fique esperto. Tem dois marcados a vermelha. Eu vou cercar a casa da minha, peraí. Ele subiu. Tem dois em cima e atrás. É, peraí. A gente tem um cardíaco atuado. Preciso dar uma descansadinha aqui, ó. Eliminei, só tem mais um. Quebrou um outro, quebrei outro. Caralho, tem uns caras atrás de mim. Tem um cara atrás de mim. Ô, Edu, eu tô com 20 tiros só, cara. Você não consegue levar pro objetivo, né? Tem um cara no alto e em cima. Eu queria, mas... Tem. Eu queria, mas o Adquiri Plano está se mexendo, né? Está se mexendo. Ó, eu vou marcar pra tu ter ideia de onde tem os caras, ó. Ah, não, mas eles não estão, eles não estão atirando em mim. Sério? Ó lá, ó lá, ó lá. Ah, tô vendo, tô vendo. Desculpa, tá vendo em outro lugar. Vem outro pra atirar em mim. Oi. Tem mais dois lá no fundo, mas eu acho que eles não veem, não. Eles vão vir na hora que eu fizer. Na hora que eu fizer, tá cagado aqui. Bota explosiva aí, faz barulho aí. De caralho. Chegou ele. Chegou ele. Boa. Não, não. Não. Não, pelo que eu tô vendo aqui, explodiu dois. Deu nem entrou ainda. Passa. Marca lá no alto. Marca lá que eu vou dar, vou voltar lá pra ver se tem alguma coisa que eu vi. Tem, tem um tanque à frente. Ah, tá. ele tem um rachos muito fulho chegando lá naquela mureta, lá por cima no mesmo lugar que eu mantei aqui os dois caras exatamente ah, to vendo, to vendo são dois tem outro cara mais atrás não sei se é uma casa ele se movimentou ele se movimentou uma caixa enquanto ele ta ai eu vou fugir vou deixar a hora que o cara aparecer ele já é ele já apareceu pra ele a cagada que ele vai dar agora tá vendo? no meio das casinhas não 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 só vai na boa se o tiro não for bom não vai não tem o caminhão ali na frente tem o caminhão ali na frente tem um trem ali mas não é pra destruir não né ah não to tentando ver como você vai chegar naquele objetivo ah to vendo é eu tenho um monte de cara aqui perai que eu tenho que acabar com os caras aqui pra te ajudar eu viu eu vou marcar tem um cabeção bonito na torre tu viu ainda não não ah já vi já vi vai na boa só vai na boa o o patetinha da casinha continua pulando de casinha em casinha é não tem dois malucos se mexendo tem mais dois caras eu to vendo eles eu queria saber onde é essa posição o caminhão ta ali ah já sei onde ele ta não né só botei ele pra correr mas tem um cara ali ainda tem tem outro sniper no chão no chão aqui outro arm sniper eu não consigo pegar ah é olha só os caras indo atrás de mim ah pera tem um cara em cima de você ai o problema é dele o cara da casinha ta do lado da casinha ele se adiantou um pouco da esquerda no minimapa ele se adiantou um pouco eu acho eu acho é mas eu não tenho uma agora ele se moveu ah to vendo to vendo pera ai to vendo ah não acredito que eu vou assistir agora eu acho que só tem um cara agora tem um cara tem dois caras lá no fundo tem um cara lá no fundo tem um cara na subida aqui na minha direita na minha direita na minha esquerda e dois caras a direita subindo a esquerda olha do meu lado aqui no minimapa tu não me ver mas acabei de ver acabei de ver o cara tu que acertou o caminhão né ta chegando pra cima de você é porra nenhuma o cara do meu lado ta vivo calma mata ele essa porra dessa metralha agora funciona pera ai na hora que eu ia atirar no cara o cara se mexeu pera ai que eu to quase pegando ele ai dei 3 ou 4 tiros nele e não morreu deixa ele ai soltou uma granada granada matei ta tem um cara aqui em cima passando na minha cabeça aqui logo assim que você é ta descendo a rampa se eu não to enganado ta ta descendo a rampa pega ele é ali tem linha de tiro pro cara caraca eu tive que dar uns 5 tiros no cara pra ele morrer vai dar linha viado vem outra eu vou trocar ta vindo ta se ele descer a rampa eu quebro é ele ta descendo a rampa não porque eu preciso trocar de lugar porque ai eu acho que eu vou achar munição e eu vou ter linha de tis melhor pra te cobrir porque eu to muito longe aqui vou e o que é a granada a granada o cara jogou a granada minha amiga do onde? e ai eu fui no meio da rampa dentira dele no meio da boca dele pode ser que eu sandei e ai ai eu fiz merda ai eu fiz merda não 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 eu não não eu Nessa linha, ai, vamos ver se deu merda Matei o cara É ruim, hein, bicho Caralho, tá com a granada daqui de baixo, meu cara Olha, eu acho que só tem um cara lá em cima Não, tem dois Peraí, eu tô bem em cima de você agora Então, olha só Olha, olha que isso, olha que isso Tem dois caras A tua direita, tem um cara que vai te dar o meu dequilo Velho, que perdoe Isso, alemão, vamos ver aí na casinha Na casinha, pra mim, é o bicho Menos isso Tem uns três caras me caçando aqui Não tem mais para encontrar aqui É esse? É esse que eu dei um tiro na cabeça? É esse que eu mostrei pra ele como é que se faz um buraco amado com um ser humano Acabou o amor? Acabou o amor? E... É, qualquer coisa a gente volta pro Infantareba já é, galera Ai, o que é isso? Ah, não, é que eu tava embaixo, né? Toma, é isso aí, gente Opa, legal, eu vou voltar pra matar aquele cara e quero ver se o mato ali na pistola É, eu tenho alguma coisa, os caras estão mandando um fogo Não duvido Como é que eu tô aqui? Dei aqui, não tenho mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Um cara bem com o seu futebol O problema é que eu tava procurando desataque O problema é que eu tava procurando as versões Acabou me fazendo a minha arma de agora Justamente quando eu não tenho mais aquele cara pra matar Tem um cara dentro da caixa aqui do meu lado Ele tá mesmo do Panzer? Tem um cara dentro da caixa aqui do Panzer? Tem um cara dando a volta por trás da casa Tem um cara dentro da caixa aqui Deixa eu olhar pra trás e ele mata É Deixa eu olhar assim Tem cinco caras aí no mapa ainda Seis, sete, caralho Tem um cara dentro da caixa aqui É E consegue fingir esse caminhão que tá indo na sua porta? Ah, peguei o cara, peguei o cara que a gente tem Peguei os objetivos ali Atequilo os planos, matei Não sei se você tá vendo Pera aí Pera aí Pera aí, cadê eu? Sem ângulo, sem ângulo Porra Tem três tiros? Três tiros? Três tiros pegam na cabeça do cara Nenhum matou, só o terceiro Quer dizer, ainda bem né Peguei o terceiro É o caminho Atequilo Dois do Tem um cara bem na sua, tem um cara bem na sua frente I Deixão Atem Calada Porra Deixão O Dois Deixão Tenta Eu entrei em 20 Reds O Dois Eu vi, eu vi, ele passou loçado e não me viu. Tem mais dois vinhos. Ah, tô sendo cercado. Na boa, eles estão todos atrás de mim. É. E não tão me vendo. Até o alto. Eu vou ver você. Passou, passou. E eu dei sorte. O velhinho tem. Ah, não. Você achou que tá o objetivo principal, né? O cara tá caindo lá do céu. Já vi, já vi. Eu tô limpando um atalho aqui. E olha só. Se não tiver ninguém... Tem dois caras, tem dois caras. Três. Pra aí, você quer que eu elimine aqueles caras que estavam atrás de você? Não, não, não. Não, eu quero que você se fizesse de olho no cara que tá atrás do prédio. Três caras. Peraí que eu... Eu me reposicionei mal. Não são mais três. Peraí que eles estão dentro do prédio. E eles não tem como sair. Eu tenho que posicionar. Vem pro... Vem pro fundão. Tá. Tô na lateral do prédio. Outro lado da ponte. Eles estão em cima, eu acho. O tapa. É isso aí. Eles estão em cima do prédio. Eles estão dentro do prédio. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou me posicionar embaixo da torre aqui. Embaixo da... Ah, achei. Tô vendo dois. Tô vendo dois. Tô vendo. 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 Estão aqui na lateral do prédio. Não, eles estão... Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. O que você tem que fazer agora? Ajuda o agente a chegar na área de... Ah, você precisa chegar na área de evacuação. É, eu tenho que cagar. Eu tenho que cagar. A área de evacuar. Tem quatro caminhões. Eu vou excluir eles. Desculpa. Voltaram? Peguei, peguei. Peguei. Porque assim a gente ganha X... Eu tenho que evacuar, hein? Dois caras que foram... Sabe? Dois caras que foram pra trás. Pra trás do que? Voltar. Estão atrás de você. Lembra que tava... Passaram batido. Ah, os caras ferram me perseguindo. Olha, eu vou indo do outro lado pra poder ver. Um lado é esse. Me diga a posição dele. Eles estão bem embaixo da ponte. Então, eu acho que... Estou olhando pra ponte do lado direito. Larga. Larga eles. Não dá pra... Não, eu não preciso passar. Eu passo por trás. Eu passo por aqui, ó. Ah, tá. Tem inimigo do outro lado. Tá, agora eu vi por onde que você vai na área de evacuação. Tá. Tá vendo o lado errado. Tem um monte de inimigo aqui. É. Estou bem. Caralho. Ainda bem que os azinhos me perderam. Caraca, eu podia ter uma granadinha, né? Uma granada. Tá, agora eu tô... Tá. Tô falando certo. Pronto. Tu vai vir por cima, né? É. Ah, tu vai... Ah, tu vai localizar eles. São quantos? Uma porrada. É. Dois, três, cinco, oito. Acete. Tem um aqui na... Não quer dar a volta mais longa, não? Um. Marquei dois. Marquei três. Os alemão acho que me viu. Não sei, tá tudo na minha direção. Com tanta boa vontade que ele veio. Isso, bacana. Porque os caras faram olhar o que é o morto. Não, e o oficial tem carro. Ele tá te levando alguma casa. Tá. Opa, droga. Morri, merda. Merda, nada. Eu fui te cobrir. É. Mas na boa, vai ser justamente nesse ponto aí que a gente vai chegar. Aqui, é o choke point. Ah, eu tenho granada. Eu gosto de buscar. Ah, peraí. Eu consigo jogar a granada bem ali na manuca? Ah, não sei. Hum, alguém correu. Eles me viram? Nossa, os caras se posicionaram. Eu acho que eles estão olhando pra cá. Tu vai jogar a granada, joga logo, mano. Uma. E o outro guardeca também. Só que é o seguinte. Aí vem o nome dele. Vai jogar a granada, jogando pedra, porra. E aí vem o nome dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pelo menos ele me viu Se ele vier ele explode Se ele não vier, vai ele E aí E aí E aí E aí E aí Estão estando a marinha fumaçada E aí E aí E aí E aí Ah, acabei de ver Tá legal, marcou Eita Pega o oficial É Esse não é o oficial, mas eu vou pegar a munição assim mesmo O oficial O oficial Se eu não me engano É aquele corpo caído em cima do Do... da barreira de areia Do saco de areia Paraca, se eu conseguir subir o saco de areia Ah, valeu Obrigado É bem isso O... o tiro do meu lado, segura a onda aí, tá? É, tá Tô Tô... me mexendo aqui porque tem um monte de coisa pra pegar aqui E aí Não tem nada É, acabou, né? É É É É Ninguém fica de me inscrever não, cara Eu achei uma carta no oficial, cara Eu acho Como é que a gente faz? Como é que a gente faz LB, né? Tudo que tem, cara Ah, é? Não, não, mas é... Tem... tem os objetivos Os objetivos? Ó, cartas faltaram... Nossa, relatórios de atiradores, pegamos zero Registro do serviço, que são as cartas do oficial, pegamos três de quatro São Meu, essas cartas são muitas Tem dois corpos aí, ó É, eu acho que é bem esse aí que você vai achar a carta Esse oficial também? Eu achei que era o oficial Não Esse é o oficial É, e tem um Panzer aí, logo atrás Aí, bem aí, ó É No grupo, a primeira coisa que ele vai falar É que, cara, surgiu a série Eu falei que ele tá... bolado Ô, Cris Seguinte Tá tranquilo, tá tranquilo Já acabou, acabamos Limpou uma área aqui em geral É Como a missão falhou? Porra, X Já mina, porra Seu parceiro morreu... Ah, caralho É campo minado Tem uma mina ali, é campo minado Como é que eu saio desse campo minado, diabo? Cara... É, vai andar bem devagar, olhando pro chão E... E aí, desarma a mina No X você desarma a mina, se ela aparecer Adorei O mais bom é o seguinte Elas tão sempre no mesmo lugar, tá? Elas tão sempre no mesmo lugar, tá? Então... É... Se você morrer, pelo menos Você sabe onde tem uma mina Pra você ou desviar ou desarmar Ou desviar ou desarmar Ô, filha da puta Os caras aqui ainda Mas dá pra ver a mina? No chão, dá bem devagarinho No chão, dá bem devagarinho Que fofo Porque eu explodi logo que eu passei aqui, ó A minha cabecinha pra fora Ai... Tem nego aí? Tem... Tem certeza que dá pra ver a mina? Cara... Se você andar agachadinho Agachado Uma coisa mais agachada do que isso É rolar a bunda no chão É então Andando agachado vai andando devagarinho Mas tem uma placa Achei 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 Essa é minha Porra Mas aí eu vou dizer pra você Eu tava tentando ver um... Um montinho de areia Alguma coisa assim É um... É É Ó, já matei mais três negros Por que você tá brincando? Ó, achei outra Bom, duas eu tirei Aí eu vou passar pela plaquinha E aí já acabou Tô te vendo Tchau Ó, matei três negros Cinco Eu acho que o capitão Caraca, tem mais... Não, tem mais três lá embaixo Tem mais cinco Ainda tem um caminhão lá embaixo Opa, peraí Tem o que eu tô vendo aqui Mas é... Eu recarreguei Eita Tira Tira Meu piero lá só Aí ó Um... Dois Tá, tô vendo, tô vendo Eu tenho linha de tiro pra pegar os caras Mas... Ah, uma eu consigo Esse eu vi Tem outro atrás Não pega não? Ah, ele se mexeu Parinha de tiro Ah, ele se mexeu Agora eu pego Ah, ele se mexeu Agora eu pego E tem outro vindo no meio das casas Ah, acabei de ver Ah, acabei de ver Tô de vendo o mapa, né? Tem gente Tem gente O que foi isso? Ah, tô pegando o cara lá atrás Quem tá tirando você? Ah, acabei de ver Ah, acabei de ver Pô, vai logo pro pierre Mano Tem gente Tem uma tropa gigante No meio do caminho Tem dois caras ali na frente Ah, um Pra você chegar no meio Não tem que ter que ter Vixe, um Três caras Ah, tá Tô desculpando Tanto que eu vou dar um presente pra eles, ó Boa Dois 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 Já foram Marca o terceiro aí Que ele já é Tô vendo Já vi Já vi Tá bem na minha frente Pô, mata o cara, bicho Você que matou Você que matou Eu sei, mano Um abraço Só um abraço aí Um abraço aí Aê, maneiro, valeu Te chamo Aê, maneiro, valeu Pô, cadê minha competição? Ah, tá Ciro, viu? Por não fizer Ah Aê, treine, prepare-se e domine Complete suporte dois Complete suporte dois Qual que será o suporte? Mais uma Ah, é? Qual que foi a outra? Ah, é? Qual que foi a outra? Ah, entendi Eu quase não ataquei inimigo, porra Verdade Pulei de nível Eu vou bater nível 6, eu acho Tô no 37 Não, quase Quase Não, 6 não Quase bati nível 7 54 mil Ó Mas, Prinze? Quer fazer o complexo? Quer fazer o outro Vambora, vambora Vambora Quer ser sniper ou quer ser o Diz uma coisa pra mim? Não, não Assim tá bom Assim tá bom? Tá pô, tu tá com os snipers melhor né É, isso é verdade Posso começar então? Cara, o Maka não saiu não, é? Tu falou comigo? Não, eu tô falando com o Prinze O Maka não vai... É O Maka não vai querer sair não, é? Cara, mas aí eu vou dizer pra você, ele vai sair sim Eu tenho a impressão que a... que a... que a... que a Aida voltou pro... A Aida voltou... A Aida voltou... Eles vão voltar pro mundo, tá? Que o próximo episódio vai recorrer... O que é que o Aida vai ser o Ouro? Ainda vai ser o Ouro, planejando a subir na área... Vamos ver se podemos colocar um espanho no arco... É... A gente já começa a desligar na... O seu futebol... Eu só preciso... Pera aí... Antes de você começar... Eu preciso... Preciso eu limpar minha barra aqui... Segura aí... Não, atira agora não... Pera aí... Não, não... Vai não... Vai... Não... Mata aqui... Não... Caraca... 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 A gente tá aqui... Aham... Eu não posso encontrar nada mais... Eu precisava fazer isso pra me sentir mais bem... Ih, frio! Você... Preciso de ajuda aí? Vou precisar... Tá, pera aí... Primeiro que eu não consigo deitar no chão... Ah... Deitei... Ai, cacete! Pera aí... Morri... 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 É... Não... 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 Não valeu a pena a cagada que eu fiz... Eu fui atacar o cara com a faca... Nem o mundo me viu... E agora eles voltaram a me ver... Não... Não... Tem um... Tem um cara numa luz aí... Jogo nenhum... É... Vamos pegar ele... Pera aí... É... Mas eu acho que eles não tão me vendo... Legal... Legal... Ai... Não... Um cachorro... Um sniper atirou em mim... Ah... Não... Morreu... Ah... Não... 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 Apertei um A, não sei nem o que que eu fiz Ah, é só vazar Fica escondido que eu vou dar uma limpada na área pra você Tô vendo meu amigo Trinho Tem uns quatro caras aí É escondido aonde? Olha, tem um cara atrás de mim aqui Vou fazer barulho aqui porque os caras não fecham Só foi Só, só atrás de ti mesmo Olha, tem um cara aqui atrás desse muro aqui Na tua linha aí, correndo É, eu sei O caminhão matou dois Meio aqui Ah, eu vou me limpar isso Obra é o mestre, eu não estou jogando Mafia, e eu estou em cima da casa. Caralho! Tem um Sniper, eu acho que naquela... naquela... Torre. Eu vou pegar uma tele para você. Sniper. Ali, olha. Tem ali, olha. Ah. Tem. Eu estou pegando ali, ele está pegando ali. Ah! Não tem ali. Ah! Ah! O que é isso? O que é que eu vou te matar? Eu não sei. Eu vou te matar. Eu não sei. Eu não sei nem onde eu to. Caraca. Eu sou vermelhinho. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho que avan... Eu tenho que avan... É, não, não. Eu tava vermelhinho porque eu tava sendo visto. Cara, tem muito inimigo aqui na minha linha de frente, mas eu vou tentar chegar lá. Você não tá da onde eu vou ver. Mas caralho, alguém me viu. Caraca. Caraca. Ô, Chris, como é que ele se... Como é que ele pega... O abrigo mesmo? É, o ar. Ah, não. Só você encostar perto que ele... Que ele para. Ele é automático. Ó, eu não tô vendo quem... De onde você tá até o objetivo. É, mas... É, mas na linha... Tem um cara dando uma volta na casinha lá por trás e tem um cara aqui na minha direita. Xiii... Minas aqui... É... Tá na tua fulminada? É, eu tô. Trás líquido. Achei o cara... Olha, o jackpot. Eu espero que ele se mexa de novo para me marcar ele Que bem que não era ele Ele está ali Uma boa visagem Ah, eu já achei o Sniper Tem um cara aqui na minha frente A verdade são dois Três Um Dois Só iluminando Alguém fez uma explanação Deve ter te visto Tá, agora eu consigo te ajudar O cara na sua frente Eu sei Esse aqui eu estou tentando ver se eu consigo ir por trás dele Assim Assim Esse já foi Agora que eu lembrei que eu tenho minha arma silenciada Relaxa, relaxa, relaxa Eu ia entrar na casinha Mas a casinha é latrada Que arma merda é essa, hein? Essa silenciada é muito fraca Bem na boca do cara O cara não morreu E para ela recarregar ela Dois anos É pistola, silenciada É, pistola Eu dei o tiro Agora deu na boca Ele continua falando Mesmo assim ele continua falando Olha o cara Esquenta a cabeça É, ele falou Mas não conseguiu chamar ninguém Ele atira Espera aí Tem um Um não não tem dois caras eu estou debaixo da lama não há mais para encontrar aqui e a e aquele momento que você banco rambo e teu amigo e parceiro do jogo fica puto Não pode ir, não pode ir Que coisa está? Tô rodando aqui então, tá tudo cheio Agora eu acho que eu tô o melhor pra você Você tá na casinha aí? Tem toda a casinha azul Pra falar a verdade a parada é lá embaixo Ah, tem dois guardas aqui Tem um cara aqui dentro Tem um cara fazendo a ronda Tem um cara Tem um cara Eu vou fazer o seguinte Vou armar o binóscuro Ok, eu sei onde estão Tem um cara Alguém viu o corpo Tem um cara Não tem um cara Aqui tem um cara Ele tem um cara Não tem uma cara Tem um cara Ele tem um cara o meu trobo eu acho que vai entrar alguém aqui na porta e eles abrem porta não acabou a hora pra você dizer acho que eles abrem eu sei pô eu desativei ele temer-se pronti 3 4 5 4 caminhão tá um deles inclusive passa perto do caminhão então mais caminhão será que eu consigo dando um tiro e silencioso? se eu der um tiro e silencioso eu não consigo dar uma parte de tiro então segura o tanque aí desesperado tem que acertar aquela bolotinha vermelha em cima do tanque parece que o tanque aqui é osso pode crer que ela é difícil mas não vai ser tão difícil assim não acho que eu matei o motorista do tanque se essa arma for suficiente eu daria um tiro na cabeça do cara mas eu vou fazer uma sacanagem então se eu quero saber eu não tenho uma mina só vou botar na porta ali para matar os caras se não dava um teco na cabeça do cara que está aqui no corredor se matasse ou não não tinha problema tem outra ali né tem 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 Na verdade vão marcar outro. Outro. Tem mais outro. Alvo no fundo. Caminhão. Caraca, tá feia a coisa aqui pro meu lado. Como assim? Você não consegue me dar cobertura? Cara, eu tô procurando um lugar e assim, nunca tô falando. Pô, eu tô seguindo umas trilhas loucas. Se você não conseguir subir em linha reta, nessas coisas, não né? Só tem que tá preso pela montanha, né? É, exatamente. Então tu vai ter que meter o pé, se não tem nada, tu vai atacar os caras pelas costas. É, é o que eu tô tentando fazer. Eu acho que eu peguei tudo que eu posso. Tem caso de Panzerfaust, tá? Ah, aqui finalmente eu consegui enxergar os caras. Os caras de Panzerfaust são essa dupla aqui, tá? Tem gente ali. Tá brincando. Esses caras de Panzerfaust é uma rádio, é super rádio. Você consegue acessar o Panzerfaust dele? Peguei. Entendi. Não sei, não sei se vai encontrar um combate e vou encontrar um combate legal. Não penseom. Vou entrar aqui com algum órgão! Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, agora eu tô aqui, mano. Ah, eu entrei por cima. Eu entrei por cima pela janela, né? É, mas aí você já matou o que tinha a fazer. Já, já. Tô pensando aqui. É como eu vou sair desse prédio sem ser visto. Você já limpou a cara em volta de mim e já tá na boa. Tem aqui, tem aqui. Pera da puta lá que tá... Tá de olho em você, né? Não, o tanque não tem ninguém. Matei o motorista do tanque, eu acho. Não, não, o tanque tá vivo. Tem que matar o motorista do tanque, cara. Não é fácil. Porque a hora que ele vira pra cá... Então faz assim. Peraí, peraí, peraí. Não faz assim nada porque eu só... Matei o atirador do tanque, relaxa. Só se eu botar a Simi, né? Que a única coisa que eu posso fazer. Jogar bomba... O atirador do tanque caiu. Ah não, tem sacola com explosivo. É, sacola com explosivo você tem. Segura aí que eu vou tentar... Segura aí que eu vou dar uma rabiada pra cá. Tem minas aqui atrás do tanque. Tô, tem mina aqui atrás do tanque. Ó, matei vários caras. Tô, maldade. Ah, maldade... Eu coloquei no tanque aí. Ele foi explosivo no tanque. Boa! Pra trás tem gente? Não, pra trás tem gente. Não, tem aqui. Tem um cara. Tem um cara lá pra trás. Olha, eu tô limpando toda a área pra você pegar os arquivos aqui. E a do outro. Tá, mas tem um caminhão ali que eu quero ver se eu pego ele. Caminhão da XP. Tamanho da merda que eu fiz. A barra tá bem limpa pra cá. Munição, armadilha de mina. Ela já tinha armadilha de mina. E aí o cara me viu. Se eu for virar pra tentar te cobrir aí... Não, relaxa. Só um cara. Só um cara. Ele me viu entrar no prédio. Eu já saí. Tá lá do outro lado. Vamos pra cacete. Deixa ele chegar pertinho. Vem que ele não vai não. Porque ele tá com cara de ser cagão pra cacete. Ele tá com cara de ser cagão pra cacete. Caio, tu tá com cara de ser cagão. Tá, tem umas casas aqui. Tem um cara lá na frente. Para o meu peito, nesse sentido. Tá com cara de ser cagão. Tem uns caras aqui. E aí E aí E aí E aí o lado errado lado errado o Cristo que coisa mas nem é feia ó eu me lado errado aí ó meu lado errado aí tá aqui embaixo tu viu lado errado eu tô pegando o documento eu peguei o documento tu pensou que eu sabia que o arquivo tava aqui? o arquivo tá aqui eu tô sabendo sei de tudo, tô sabendo eu já joguei um pedaço safado agora eu lembrei isso que eu joguei que é a posição que você tá você vai explodir uns tanques muito loucos tem muita casa, muito prédio muito prédio igual aí tu passa tu não sabe se já viu não viu ali é campo minado aí tem uns caminhão lá pra trás né tô voltando para ele de combate como é que tá isso? tá limpo, tá limpo algum oficial? não, ninguém tem nada pra pegar aqui o cara do panzer farol você não é ou não? não ó, segue aí isso segue escondendo tem que entrar na casa ó um TNT tem um bagulho pra catucar aqui fora tem um caminhão ali fora mas o que é isso aí? abre o mapa abre o mapa nada né? não, não é nada não não sei se eu consigo subir aqui não não sobe no ar retardado você pode ir seguindo o muro aí sim só tu seguindo o muro e aí você vai chegar no outro lado você chega lá onde precisa pegar os negócios e o ar a hora que você, antes de entrar nesse prédio onde tem objetivo eu vou te falar onde eu mantenho os caras porque um deles você vai pegar a senha e aí você não precisa explodir o cofre e aí fui eu onde tem os caras? é... subindo... não entra aí volta, volta mas você tem um muro, não tem? sobe o muro ali vai reto vai reto isso atrás desse muro tem uns 3, 4 caras mortos aí um deles talvez tenha o código do cofre é, tem um vivo, tu já viu? não era pra ter aí no muro? atinge o... o... o troço ali em cima agora não, pera aí olha lá o cara lá troço marca ele... ah sei, tô vendo, tô vendo ó ó considere não, não vai espera que eu te dar, ó marca, marca a parada e eu acerto já tá marcado, já tá marcado é isso mas aí eu... eu canto a pedra do cara quando ele fizer a... a manobra o próximo já vai espalhar em cima dele ele aviou pra cagar aí tentando pegar ângulo aqui já vê dá pra você acertar o... o guindaste? então mira, mirou não, não tem guindaste? não tem guindaste não, não tem guindaste ai tem uns cara morto ai se bobear a revista é eles que um deles talvez tenha a senha Alguém ainda acho que não tava em cima do cara, tava? Ah, tava, tava. Tem um bucho em cima do cara. Não, curativo... Não sei o que, três caras pra flor... Ah, tá louco. Tem quatro na verdade. E se você pular o muro bem na esquininha, tem outro aí. Ninguém tem a senha. Tem dois aqui. Ninguém falou nada de senha. Tá. Não, então entra na casa, mata e explode lá mesmo. É, Edu. Aquela que você tava entrando antes lá. Na boa, eu posso... posso explodir aquele caminhão lá? Não, explode depois, vai aparecer um monte de nego. Vai aparecer um monte de nego. É. Não vai aparecer branco não? Caraca, ela é mão. Ah, por aí, né? Agora eu acho que você tem que entrar por baixo nesse prédio. Ah, é por cima, mas tem que ir até o porão, eu acho. Aí, tem um troço em cima da mesa. Mas eu não pego porque eu não tenho doença o suficiente. Tem gente nesse prédio? Acredito que não. Ah, tinha uma porta enorme aqui embaixo. Munição de espingarda. Eu não tenho espingarda. Hummm. Achou os arquivos aí? Não, o arquivo não. Achei o cofre. É, exatamente. Aí você explode o cofre e pega os arquivos dele. Hummm. Quando der merda, você me salva o Chris. Opa. Quando der merda, você sai e vai pro galpão do outro lado. Outro lado é o que? Do outro lado da rua. Que tem uns tanques que você vai ter que explodir. Esses aqui. Esse galpão. Corre aí dentro e bota os explosivos nos tanques e manda bala neles. Bota onde o explosivo nele? Não, não, não. Entra no galpão. Entra no galpão. Vai ter tanque e tanque de guerra, desculpa. Ah, tanque. Tá, tá. Valeu. Entendi. Um deles eu consigo explodir daqui, se você quiser. Não, não consigo. Não consigo explodir nenhum. Só tem que mandar bala. Quero ver se eu não consegui. Esqueci daqui. Então agora vai ficar divertido. Da onde vem esse cara? Teoricamente do portão ali. Ah, esse portão aqui? É. Do túnel? É. Não tem ninguém? Explode o caminhão aí pra você ganhar XP. Faz merdinha, Junior. Eu vou me reposicionar aqui. Usa o limpo. Vou me reposicionar aqui. Em cima da parada. Em cima da ponta. Em cima do túnel. Beleza. Eu colhei a mureta pra um lado. Colhei a mureta pra um lado. Colhei a mureta pra um lado. Vou me abaixar. E até agora no bando. Não no meu mapa. O problema é o seguinte, tio. Sabe por que aqui não tem ninguém? Porque os objetivos estão lá dentro. A gente tem que ir lá. Tem uns caras me vendo, mas eu não estou cosvendo. Opa. Droga, me matou. Desculpa aí. Ah, relaxa. Acontece. Ele não estava vindo. Os caras quando eu vi já estavam muito em cima. Para fazer qualquer coisa. Está explodindo o que está aqui? Já. O pessoal está avançando. Na hora que você morreu. Quer que chame a atenção dele? Não, não. Agora eles não lançam para a granada. Eu fiz uns barulhinhos. Não sei se eles vão... Olhar para mim. Essa granada ali. Tem um vivo. Tem, tem. Obrigado. Dois vivos. E eles estão bem atentos. Estou bem atentos. Olha, olha, olha. O cara está voltando. Esse cara recebeu um tiro, mas ele roubou. Ele é pitotiro. Eu dei os pipocos para deixar ele atentado. Eu vou entrar no futuro. E outras palavras. Se derrubam, vamos direcionar a morte. Eu acho que eu peguei tudo que eu puder. Eu sei. Ainda bem que eu tenho três granadas. 3, isso é uma casamata, né? É, ó. É uma casamata divertida. É, ó. Ela não tá na sua frente, largando o dedo em você, é super divertido. Eu também tô cruzando um funel aqui. A parada é a seguinte. O cara tá dizendo que tá tudo limpo, mas tem gente andando no mato. Eduardinha, dos Pompom, vai tentar dar a volta. Eu acho que ele vai tirar em você, Cris. O cara tá em cima de mim, cara. Eu não enxergo, cara. Acabei de enxergar, cara. Eu acho que tem alguém atirando em mim. Eu acho que ele tem uma espécie de sniper, né? É, né? Eu vou te enxergar, né? Eu vou te enxergar, né? Eu não enxergar. Ai, cara. Ah, não, 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 não. Eu vou te enxergar. Eu vou te enxergar. Eu vou te enxergar. Estou tentando mudar o meu ombro aqui em um lugar que eu vou poder ajudar você Não há mais para encontrar aqui E aí Chris, tem um cara de Panzerschreck aqui querendo me matar Vem, vem aqui onde eu... Tá, estou vendo, estou vendo Pego o oficial Agora o Panzerschreck está bem atrás da pedra É, eu sei, tem um monte deles ali Ah, moveu, moveu, já era Beleza, tem outro cara ainda aí Ah, esse é um chão, esse é um chão E o amigo dele que está lá atrás Não esses nempos, está esperando em mim Tem um sniper Tem um cara de metralhadora tirando em mim e quase me matou agora É, tem aquela casamata maldita lá, né Não, foi um cara de metralhadora, estava na posição e a gente estava tentando chegar lá Ah, está mais Está querendo uma... Está lá ainda, hein Ah, está, estou vendo Olha eles aí Um eu catuquei É um sniper Estou atrás não Estou atrás não Tem um cara que está... Tem um cara que está... Aqui perto Não, peguei a munição do submetralhador Não, peguei a munição do submetralhador Nove disparos... Caralho Nove disparos ... Puta... Que... Que... Estou natura Do que? Em que? Cara, eu não vou ter como achar um ângulo para te salvar Não tem problema não, cara, não tem nada Vamos, cara, caiu Só a frente aí, mas Pelo menos eu estou ficando cheio de munição É, onde eu estou é meio que o melhor lugar que eu poderia estar para te ajudar Mas mesmo assim é miserável É, o problema maior aqui, que eu estou muito preocupado É virar alvo Da casa mata Da casa mata, ó, achei um registro Primeiro de quatro Tu matou alguém para cá? Ah Não Esse tiro foi você que deu ou dera em mim? Foi, não, foi meu Cara, tem uma escadinha aqui, eu não sei onde vai Um pouco mais perto do que a gente poderia ir ali Tem um Pazer Falsa aqui Se você seguir, tem... Aí acho que tem... É de kit aí É um... É um... Tem... Três movições Solucionicas para a pistola Tem Spazer Falsa Estou precisando jogar ele daquilo lá na... Não pega, né? Na casa mata É Daí pega, cara Mas dá a volta, é... Não consegue ir em frente Olha só É que eu posso ir até aqui Será que pega aí? Ah, em teoria pega, mas se não pegar a gente vai se divertir É O problema é que a... A submetralizadora desaparece, né? É Não, 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 não Não, 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 ela tá aqui, ó É, chega Pior na merda Vai, né? Olha só Nossa, é tão bom hein Dá outra Se eu tivesse Ah, se tivesse Ah, só bota explosivo lá então Mas eu catuquei ele, catuquei Dei na cara, masquei Já avisei, tá na área Eu espero que ele não revire Tem pesquisa de inimigo rolando Nossa, não é Eu achei que você ia pro outro lado pra pegar a casa-mata Eu acho que não tem mãe quente, só você explodir lá Alguém me viu E acho que eu vim O abusado passou por mim De novo Ah vai, explodir Malucinho Eu sei Não, peguei o que tava na minha frente E tem outro na minha frente Pelo visto Tem um cara no alto do morro Não, tem um cara atirando em você Ah sim Dali de baixo Onde eu tava Tá, você viu que você tem que ir lá pra cima Do morro, né Eu sei Eu tô preocupado com esse cara que tá aí Atirando em você Não, não, relaxa Você que atirou nele, né? Eu atirei no caminhão Vou tentar se pedir Pegou Um, dois, três Tentos caras só lá em cima É que eu vejo esse cara que você derrubou perto do caminhão Ah, é Se tiver alguma coisa de boa não Mas eu acho difícil Eu não sei se isso foi a explosão do caminhão Se negou me deu um tempo Eu derrubo o cara Mas o cara tá atrás do Caído no chão Atrás do muro Vai se ingrar até morrer O que você tem que fazer? Descubra o destino de espião Eu tenho que entrar lá em cima Ah E o pior é que é por aqui, né? De frente Um cara saindo ali Tu quebrou um cara aqui Opa, última caça Cris Oi Não, tua melhor posição é essa mesma, né? É. Meu Deus. Você tá vendo os caras no alto da casa? Eu sei que tem um cara atrás da casa. Tem um cara subindo a escadinha, tá vendo? Não. Agora. Ah, tu quebrou um monte de gente aqui em. Porra. Porra. Eu só tô vendo um cara vivo aí ainda. É, ele tá dando uma volta. Ah, tá bom meu irmão. Tu não precisa anunciar pro mundo. É, na verdade tem dois caras. Tinha. É. Alguém me viu. Você já pegou o negócio aí? E esse? É. E você precisa procurar informações relacionadas a localização do espião partidário da região. Aí você tem que rodar aí pra chegar. Ó, ó o cara vindo aqui. É, tá do seu lado. Caraca, ele deu tudo pela parede. É. Tá velho, ele tirou pela parede. Tu não pega ele não? Não. Tem muita árvore na frente. Ah não, agora eu pego. Pera aí. Não matou. O cara fica de tabela. Ah, atira em mim que o cara te matou na porta. Teoricamente tá livre. Aí você tem que dar uma vasculhada e tentar achar alguma coisa aí. Talvez na casa subindo escadinha aí. O que é o objetivo primário assim. O negócio do espião aí. Tem nada aí. Tem nada aí. Não, tem um troço azul. Mas justamente a gente tem mina. Da aí. Tem nada aí. Tem nada, né? Tem nada aí né. Tem nada. Tem nada aí. Um monte de. Tem nada aqui. Eu ouvi. Tem nada aí. Tem nada aqui. Tem nada aqui. Eu vou pela frente aqui. Pelo menos eu sei onde começa o campo minado. Eu já vi uma. Tem uma terceira casa embaixo que você não foi, que talvez seja lá também. É, mas pela marcação e pela distância é sete metros. Deve ser no buraco aqui, eu tenho que entrar. Ah, é sete metros. Tá aparecendo pra você onde tá? Tá, tá aqui. Ele mostra agora oito metros porque eu tive que me afastar um pouco da mina ali. Eu não tenho muito mais pra fazer aqui, eu vou me reposicionando. Ah não, eu vou pegar mais munição aqui. Tinha uns corpos aqui com munição que eu deixei de sair. É isso. Para matar o cara, trouxe dado de bala. Aqui ninguém botou mais mina no terreno. Foi a boa. Vamos embora, né? Boa. Vamos reposicionar. Ó, tem um belo trecho, se você olhar no mapa, que eu não consegui descobrir não, cara. Eu já vi. Eu vou atrás dessas munições. Pelo menos eu tô caçando munição. Pelo menos eu tô caçando munição. O que foi? Dei de frente pro cara aqui. Nem mais você vai te assets. Não tem mais wallet de tua casa, mas eu queria não deixar-me iniciać. Mano, eu estou ali vivo Passei fogo Mano, a rádio desses caras está de rádio PM Não tem de porra nenhuma É tudo Que giro Na boa Tem um problema Não me piace Atenção Ele colocou uma armadilha Não tem de porra Não tem de porra Mas não é isso que eu quero Eu estou aqui posicionada Sniper de olho em mim Que merda Eu não consigo ver a mina que eu coloquei Mas as minas que você coloca você não morre na própria mina Você não morre na própria mina Todos os snipers mortos Aham E agora eu vou começar a fazer uma limpa aqui pra você Ah, ela está aqui Em frente a placa É Ah Eu queria saber se o torre cai Não Tem alguma coisa Eu quero saber se o torre cai O legal é que se você acerta um tiro de sniper na arma do cara, o cara larga a arma. ae aproveita que aqui tem munição pra cacete, eu vou trocar minha arma. Opa, matei o cara, que cara, identidade revelada, recupere os documentos, ah tá, matei o cara aqui. Tem um cara, tem um cara vindo aqui. Espera. Ah, não cara, eu to numa área que só quando você passar esse corredor inteiro, que eu vou conseguir te ajudar. É um ponto cego total, assim, no espaço. Tá bom. Já que tu não queria me ajudar, ajudei o cara. Ajudei o cara, ajudei o alemão, então tá papai do céu. Vai seguindo em frente, aí com hora você vai chegar num, no que agora é um cemitério. Noooosssss, rapaz, você foi toda, bolo. Passando rodo aqui. Tem um cara tirando em você. Não, ninguém me viu ainda, aqui no tiro... Ah merda. Sabe qual é a pior? Tá fulminado. Tô conseguindo suprimir todos os tiros de, de, com ruído ambiente. Os cara nem me viram ainda. Eu tô dando de bom malandro, eu tô seguindo o rastro do pneu. Afinal de contas, se o pneu passou... Faz sentido. Eu vou tentar matar o atirador aqui, desse tanque aqui. Porque isso aqui vai te dar trabalho, na hora que você vier pra cá. Vira pra cá. Caraca, quase fez da Egg. O seu Jeg me matou. Eu não meiro comprimir nada, o seu Jeg atirando em mim. Porra. Outro. Ah, aqui eu já tô... não, eu tô vendo os caras de... quem você tá atirando? Eles quase aparecem também. Não, segura essa aí rapaz. Deixa eu te ajudar. Os mascarados. Porra, cadê a granada? Nossa, eu tirei o cara na plan Z forte, na hora que ele não tira. Oh, que devalho. Meu, tem aqui uma arma que é a melhor de todas, que é o finalizador. Cara, você joga ela e onde ela cai, vem um bombardeio. Eu tenho. Você tem sinalizador? Cristola de sinalização. Puta, isso aí cara, é a melhor arma que tem mira em cima de um tanque que tem logo na entrada, você vai acabar com ele. E só me diz onde é essa logo na entrada. É o carro blindado? É, o carro blindado. Não sei se você vai alcançar daí de onde você tá cara, se eu conseguisse... Segura a onda, a gente já vê isso. É. Vou só catar a munição aqui porque os caras me fizeram atirar pra caralho. Eu vou usar a munição subsônica pra poder te dar uma cobertura melhor. Você sabe usar a opção secundária de cada arma né? Que é a opção da RB. É, exatamente. Porque ela tem o alvo marcado ao distribuído. É melhor você usar o marcado e mirar bem em cima do carro blindado lá. Pra fazer o estrago como se deve. Não, só pra não perder o hábito... Ah, o Zé viu o tanque, é o amarelo né? É... É esse... O teu caminhão porra. Esse carro blindado, mata ele com essa pistola assim que você puder cara, porque ele vai te dar trabalho. Assim que eu vi né? Ah, não chegou ele. Achei ele. Opa, não apareceu o caminhão? Eu nem sabia que tinha esse objetivo. É esse que eu marquei agora? Pera aí. Ahn... Não apareceu nada marcado. Vem em frente ao ponto azul né? Ah, esse mesmo. Esse mesmo. Opa, ele tem uma área. Alvo marcado ou distribuído? Alvo marcado. Alvo marcado. E aí eu aperto... Aperto e segura. Como se fosse a granada. O LB. Aí ele vai aparecer tipo um arco. Você tem que ver se consegue chegar. Tem que marcar vermelho. É. Tem que marcar vermelho. Tem aí assim. Yes. É muito bom isso aí cara. Agora fica só esperando ó. Fico olhando e esperando. Fico olhando. Fico olhando. Fico olhando. Fico olhando. Pra olhar, entendeu? Aqui, sentado no banco. Mas fora isso, tá tudo bem. Tem munição aqui? o negócio tem que entrar lá na casa tem um cara na minha frente aqui tem? aonde? tem não enxerga também não não tá no no pátio, tá ele lá no chafariz chafariz, já vi ih, é cara do rádio e o carrinho que que é? que carrinho? tem um carrinho aqui no canto do mapa não sei não já to indo peraí que eu já vou chegar nele se for aquele papo do Mark, como que é? não deixa o cara fugir no carrinho eu vou botar a mina para o carro olha o que que nós temos aqui uma Panzerfaust não uma como que é o nome? essa ta com muita munição, vale a pena 110 é um é um SGH 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 MMP 44 olha esse carro que eu to aqui a gente tem não sei se da pra explodir o que? eu explodir é corre adorei isso corre 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 eu vou explodir corre pô a gente ta indo pra 4 horas de jogo já cara 3 horas e meia cara mais do que eu gravei falar nisso eu acho que eu não te falei não eu falei com um monte de gente essa porra depois pega aquele vídeo que eu tava do mafia? do mafia e põe 122 minutos algo engraçadíssimo no jogo não beleza opa a gente vai ver como é que se faz como é que é? chantagem tem duas coisas pra fazer ai tem arquivo e tem o documento principal eu sugiro você ir no arquivo primeiro porque provavelmente quando você pegar o principal vão aparecer caras jogadas mas espere o primeiro capitão das coisas pô pegamos um monte só essas águias de pedra que são difíceis pra caralho de achar cara isso aqui é o que? é o objetivo primário é mas não apareceu ninguém não é eu vou dormir tá? ah não não vou não porque o menino sabe na cama e aí agora é só sair pro ponto de distração sério? sussa e aí do lado sussa não tem ninguém cara vou eu da diga você toda vez que você fala isso sussa eu fico preocupado olha os tiros ah mais uma conquista rara e aí parça beleza parça tranquilaça conseguimos 10G cara tudo isso pra 10G 10G é tem uma conquista tem uma conquista que bugou pra mim nesse jogo cara eu fiquei tão fodido porque você tem dois tipos de conquista secundária dois tipos de objetivo secundário 82% até perfeição hein ah nossa impossível perfeição então quando você joga você tem a missão principal e você tem missão secundária de não sei quem missão secundária de não sei quem missão secundária de não sei quem deu um pau que eu matei todo mundo e não desbloqueou a missão secundária eu terminei a missão e eu falei ah foda-se depois eu volto pra jogar aqui e desbloquear a conquista eu voltei e conclui e não recebi cara isso me da muita raiva eu vou até te falar o nome da conquista porque é uma que todo mundo tem cara eu ontem tava jogando Mafia fui jogando, fui jogando, fui jogando, fui jogando, fui jogando aí falei assim ah pô deixa eu dar uma olhada o jogo parou né o jogo parou complete todos os objetivos secundários da OSS na campeã principal da 25G eu fiz e não desbloqueou pra mim putz ah fiquei muito fudido aí eu aí quando eu olhei eu falei porra deixa eu ver quanto falta o Forza Tom que falta agora 21 minutos o Forza Tom eu falei ah não o que que é o Forza Tom o Forza Tom são eles fazem uma sequência de quatro objetivos por sei do jogo né mas tu vai sair já né ah tô bem cansado não não tá tranquilo eu tô bem tudo foi puxado pra caralho e aí tô feliz que eu consegui consegui essas ah porra é maneiro jogar assim é legal porque a gente ainda próxima a gente tenta jogar o o Horda né quer jogar uma partidinha de Horda ah vambora então vai é é peraí peraí eu tô meio vivência Coopera a ti Plane sobrevivência Mapa Mapa aldeia Cubado sim É, esse é pra 4 Se a gente quiser entrar junto Tá Vou convidar você Meu primo ainda está jogando Gears Ele ia sair Ah, estava saindo Beleza Aí hoje eu desmarquei Ah, estou pronto Aí... Pô, você é minha corda Cara, é tipo A corda do... assim É, olha lá É E a gente está de que? Não, você tem tudo Sniper, metralhadora, pistola Eu vi alguém jogando... Eu vi alguém jogando... Naquele teu vídeo tu fez, não fez? Tem, tem uns pedacinhos É Naqueles... aqui tem aqueles trechinhos, né? Uhum Agora volta a ser Igual a campanha O que vale muito a pena É colocar mina Nos pontos... tipo Depois de um tempo A gente começa a perceber Quais são os pontos de entrada Dos caras Colocar mina neles Vê o cara ali falando pra gente Quais são os pontos de entrada Olha isso Opa, é Não, a gente não viu Que que é aquilo ali, hein? Aquele A de espadas ali É de onde os caras ali? Ah Não, é onde a gente Quer defender Eu vou fazer o seguinte Ah, tem um monte, né? O que eu pego, você pega também, né? Acho que sim Deixa eu botar umas mina aqui E é o que eu vou fazer E é o que eu vou fazer Embora eu só tenha uma Embora eu só tenha uma Olha isso, cara Ó, tô lá embaixo Olha no mapa, ó Olha no mapa Ah, já vi Eu vou começar E eu vou fazer E aqui, assim Desnive Porque aí Dá tipo Ah, tem que escalar Nessas coisas É tudo O que eu vou fazer E aqui, é tiro E porra Doe O que eu vou fazer Não sei Me diz É uma porra aqui Ela tula também, né? Tria Oh, cara Oh, cara Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Tem seis! A gente tá fazendo a festa e tem um maluco tentando dar a volta em mim Droga, eu vou morrer Cai! Vai! Boa! Aí você consegue me levantar aqui, ó! Vai! Acho que você aperta o X aí você me ressuscita! É, eu sei, meu! É meia hora pra você ressuscitar! É, eu sei, meu! Não! Eu até pensei que ia ser errado! Uma porra do mundo até fora! Vai! 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 Segura a escada! Tem dois caras só! É, eu sei! Sai pegando munição! Segura aí, irmão! Segura aí, irmão! Aí já é no segundo andar da vela! Agora, atalá! Tampando! Tem um paupe! Ahn E é isso, agora tipo, mina onde puder, eu tenho uma mina de fio, eu não sei como eu vou voltar, mas aqui eu vou botar uma mina. Começando, eu to meio perdido, não tem que ser de boa, é fica perto da base aqui que é o scanner, ah eu sei, o problema é que eu meio perdido, sobe aqui ó, bem reto e sobe o escadrão. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Está um grama. Tem dois gramas. Deixando. Minha munição está acabando. Pega a forma. O problema é que o forro está eliminando. Ah, desculpa. Tem a granada do carro. Ah, mudou o nosso posto de comando agora. Mudou? Mudou. Mudou o lugar. Que merda. E agora? Ah, espera aí. Deixa eu ver. Oh! Vou tirar a mina. Eu estou tirando a mina. Tá. Tem dois caras azuis. Como assim? Vai virar alguém, né? Entrou um cara. Agora, vamos embora. Onde eu vou exprimir? Olha no mapa. Sai de reto aí. A gente está perdido. A gente está caçando a arma. Dois segundos. Espírito. Os caras estão bem na sua frente ali. Eu sei. Eu sei. Aonde? Isso aí no mapa. Parecia que estava na sua frente. Sim. Sim. Eu sou e eu estou. Ah! 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 Eu estou. Ah! Ah! Eu vou botar uma aqui na escada. Ah! 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 Vou ficar onde eu estou Agora apareceu 3 de fio Os caras estão perto da nossa base aqui Ae! Saia, sotaque! Cara amarelado. O cara está a ver. Nossa, tem que acabar. Para aí. E aí 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 Passar munição No base Passar presuntão No base Eu tenho um planilha de 50 aqui Um cara que acabou de entrar aí sendo fota Tem um cara aí, um óbvio assustado, é legal. É, mas vem os caras aqui, ó. É, tô bem. É, se tirar eles em trás, me levar. É só um pedaço do coitinho. Não, não, não! Droga, eu caí. O cara tá te salvando? Tá, tá. Tá, 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 tá. Coi, coi, coi. Eu tenho que dar uma bagagem muito... Não! É uma... Joguei que eu ganho agora! É isso... E aí E aí Aqui tem Ah, chocou o droga. Puta de novo, velho. Cadê você? Tô lá em cima? Tô caído. Tem alguém me salvando aqui. É você? Cara, não. Pode ser lotado. Fiquei totalmente errado. Fiquei totalmente errado. É mal. Não vou mais. Nossa, o que tem gente morta aqui. Tem que ter catar munição, cara. É. Opa, mina. Boa. Ainda não entendi aqui onde os caras vêm. Tem que ir por baixo. Vou meter uma armadilha aqui mesmo. Nossa, estão sendo bem onde eu botei uma mina. Morte tripla. Morte tripla. Uhum. Já botei a mina ali de presente pra ele. Tem um cara perto de mim. Vão na boca. Dio do mundo aqui. Nossa, eu matei quatro negros com uma mina, cara. Opa, o cara tá caindo. Eu tô segurando o corredor de cima. Será que é ali? Não sei. Não, eu tô segurando o corredor. O cara saiu fora. Não, eu tô segurando o corredor. Não, eu tô segurando o corredor. Não, eu tô segurando. Não, eu tô segurando o corredor. O que é que eu sei? Foi. Não, eu peguei um. O que é o Frag? Não, ele é o Chirp, ele é o Chirp no carro. O que é? O meu Frag é, ela tá bom. Caralho, não é isso. Vem lá. Tá redalado, mano. Eu consegui saber onde ele tá. Já foi. Mudou a base de novo, né? Ixi. Meu filho acordou. Tá de sacanagem. É, mudou, voltou a base pra onde ela era. Eu vou... Toca aí, eu vou ficar escondidinho na base pra não morrer, tá? Não, é perto de onde tava antes. Que bem. Problema não. Estou escondidinho aqui na base. Tô deixando os presentes. Aguenta isso que eu já volto. Exatamente. Minha liga. Minha liga. Ah! Ah! Como é que eu volto aí? O cara está em grande já. O cara está em grande. 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 Amém. 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 Curtiu o jogo? Maneiro, foi legal. Eu comprei um monte de coisa aqui, depois a gente testa. Comprou do que? Comprei a Geller. Ah, de arma? Comprei uma guerra de 34, que ela é sequencial, né? Ó, vou te falar. Melhor sniper que tem a Carcano M91. E quando eu pego ela? Mas o máximo dela é de longe. Assim, ela é com ferrolho, mas tipo... Cara, o som dela é muito bom. É, dizem que... deixa eu sair daqui. É, dizem que a... a... A Carcano, você consegue matar um presidente fazendo tiro torto, né? É, bom, aí eu já não sei. É, tem a arma que matou o Kennedy. Sério? Sério. É um Carcano, italiano. Entendi. Ah, dá pra testar um sobrevivência só aqui, só pra testar as armas. Eu sei que não vou durar, mas pelo menos eu vou me divertir um pouco aqui. Com as armas novas. Vale a brincadeira, né? É, só pra ver qual é. Tô indo lá então. E aí. Tá legal, valeu. Por favor. Até. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.